Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 10 minutos do dia 31 de agosto de 2021, a gente dá início à audiência pública sobre as condições estruturais, sanitárias e pedagógicas para o retorno das atividades presenciais na rede estadual de ensino do estado do Rio de Janeiro. A gente agradece a presença da Secretaria de Educação, do Fórum Estadual de Educação, do SEP, da UPE, das representações estudantis, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Fórum Estadual de Educação, do Conselho Estadual de Educação e de todos e todos que estão aqui nos acompanhando. Destacamos aqui a presença dos deputados Valdeque Carneiro, Sérgio Fernandes, Wellington José, também que está aqui conosco. Bom, damos início à nossa audiência pública. Também agradeço a presença da DERJ e de todos e todas que ao longo da nossa audiência a gente vai chamando, o movimento estudantil está aqui presente também e todos os presentes. A nossa audiência hoje tem o objetivo de debater as condições de retorno na rede estadual. A gente tem acompanhado desde o ano passado, com muita preocupação, as condições de educação no estado do Rio de Janeiro. A gente, em decorrência da pandemia, viveu um longo período, provavelmente o maior das últimas décadas, de interrupção nas atividades presenciais, como o mecanismo de evitar o contágio e de preservar vidas. A gente viu na rede particular de ensino, de maneira geral, a adoção do ensino remoto, sendo relativamente bem sucedida na manutenção do vínculo e na manutenção de algum tipo de atividades pedagógicas, em decorrência da possibilidade dos estudantes terem dispositivos, terem acesso à internet. Na rede pública, desde o início, a gente viu que isso foi uma dificuldade. Então, desde o ano passado, a gente chegou a ver uma série de anúncios de que chips seriam comprados e nunca foram comprados, a demora, a dificuldade e os problemas na distribuição do material impresso, justamente aquelas pessoas em maior situação de vulnerabilidade, que não tinham acesso à internet, acabaram não recebendo. Esse ano, a gente começa com uma política dos links patrocinados, buscando diminuir essa condição de dificuldade de acesso na rede, com um sistema já um pouco mais planejado e organizado para garantir um acesso maior dos profissionais e estudantes, mas a gente viu que, mesmo assim, mais de 35% dos estudantes não conseguiram acessar os aplicativos. Então, isso tudo foi aprofundando o drama e a gravidade que a pandemia nos impôs, do ponto de vista dos seus impactos pedagógicos, com uma grave possibilidade de aumento da evasão escolar. E aí, bom, esse é um dos temas, uma das pendências que a gente avalia que o Estado até aqui não conseguiu resolver. Nesse período todo, a gente teve três secretários de educação diferentes, e nesse último período, a gente teve uma retomada mais estruturante das atividades presenciais, especialmente em decorrência da imunização dos profissionais de educação. A Secretaria de Educação fez um levantamento, logo assim que essa nova gestão assumiu, que mostrava que a grande maioria dos profissionais já havia tomado a primeira dose, um quantitativo já bastante considerável, já havia tomado a segunda ou estava em vias de tomar. Em decorrência disso, planejou um retorno, onde, no geral, a maior parte dos profissionais já estão imunizados com as duas doses ou com a dose única. E aí a gente foi verificar as condições desse retorno, porque, infelizmente, a imunização dos profissionais de educação não significa o fim da pandemia. Primeiro porque os adolescentes, majoritariamente, ainda não foram vacinados, muito menos com o período para a imunização completa. Boa parte da sociedade ainda não está imunizada, e a gente ainda tem, no Brasil, uma média de mortes ao redor de 700 pessoas por dia, e no Rio de Janeiro também uma média de mortes bastante acentuada, que, aliás, nessa última semana voltou a crescer em cerca de 28%. Na verdade, nesses últimos dias, a média móvel voltou a crescer. Então, a gente, pela presidência da Comissão de Educação, coordenou, junto à nossa equipe técnica, um processo de visitas às escolas para verificar as condições estruturais e sanitárias para esse retorno. Usou como referência alguns documentos produzidos pela Fiocruz, pelo FRJ, pelo CDC americano, e tentou, de uma forma geral, fazer um levantamento sobre isso. Então, eu vou, rapidamente, antes de passar a palavra para a Secretaria de Educação, vou apontar algumas das questões que a gente viu nesse relatório, de forma o mais breve possível, que a gente já encaminhou para a SEDUC, há cerca de 20 dias, para a gente poder debater essas condições sanitárias das escolas, as condições pedagógicas e estruturais. Então, eu estou aqui... Está aparecendo para todo mundo o relatório? Sim. Vou mostrar, rapidamente, alguns gráficos, que são só para falar. Primeiro, as diretorias regionais metropolitanas que a gente visitou. A gente tentou visitar todas as regiões, as diretorias regionais, teve uma participação maior nas Baixadas Litorâneas, mas conseguiu fazer visitas, foram 98 unidades escolares visitadas de todas as regiões metropolitanas. pelo tamanho das escolas, a gente vê que tem escolas de todos os tamanhos. Número de turnos de cada escola, aí já é importante. Isso não foi um critério que a gente definiu previamente, que a gente iria visitar escolas dos diferentes turnos. E dentro da nossa amostragem, a gente viu que dois terços das escolas continuam funcionando em três turnos, manhã, tarde e noite, o que, evidentemente, nos impõe novas necessidades em termos de infraestrutura, higienização, porque a escola tem uma troca permanente de estudantes ao longo do dia, e profissionais também, evidentemente. Uma parcela das escolas ofertava somente o ensino médio, uma parcela maior, ensino médio e NEJA, uma parcela também significativa, 15% ensino fundamental e médio, e aí tem respostas que a gente foi buscando, outras ensino médio, EJA e NEJA, médio, técnico e NEJA, ou seja, ainda tem uma pluralidade grande nas escolas. Bom, tem uma série de informações aqui que a gente considera que não vai detalhar, porque não são relevantes para o centro aqui do nosso debate. Algumas são. A gente, por exemplo, constatou que mais de 40% das escolas tinham duas entradas, 45% só tinham uma, 9% tinham até três. Por que isso é importante? Porque a questão da entrada é o primeiro momento na pandemia da gente evitar situações de aglomeração. Mas a gente verificou, por exemplo, que somente 12% das escolas tinham duas entradas abertas. A grande maioria das direções escolares justificou que não tem porteiro para que as escolas possam abrir mais de uma entrada. Isso mostra como a questão do pessoal disponível limita a adoção de protocolos mais cuidadosos. Então, a gente vê que mais de 40% das escolas poderiam usar mais de uma entrada, na verdade, mais de 50, somando as que têm duas, as que têm três entradas, ou quatro, mais somente 12% mantinham as duas entradas abertas por falta de pessoal. E isso impacta de que uma parcela considerável das escolas não tinham condições adequadas ali de afastamento. A gente soma as razoáveis e as ruins, a gente chega aí ao redor de 40%. A gente viu que a maior parte das escolas possui pátio coberto, uma parcela não possui, mas nós não vamos detalhar isso, porque a gente considera que isso não chega a impactar tanto as práticas, como os que a gente vai destacar como mais relevantes. A escola possui quadro esportivo, a grande maioria das escolas hoje possui quadro esportivo no estado, isso é importante. Em 76% as quadras são cobertas, mais de 70% a escola possui espaço de convivência ao ar livre. E agora a gente entra em outro elemento que a gente achou preocupante. A gente sabe que a principal forma de transmissão do coronavírus é por via aérea, então a ventilação é o elemento central na prevenção à transmissão do vírus. A gente viu que 87% das escolas têm janela, o que significa que mais de 10% ou não têm janelas, ou têm janelas de tipo basculhante, tipo veneziana, sendo que mais de 10% não sequer possui janela, o que é muito grave. Sendo que das escolas que possuem janela, 22% dessas janelas, por diferentes razões, não abrem. Porque a sala foi gradeada e a janela abria para fora e deixou de abrir, porque emperrou, porque foi fechada, porque a sala passou por um processo de climatização. Então a gente tem aí uma realidade onde uma de cada quatro escolas, pelo menos, tem um problema grave de ventilação na rede estadual. Então isso é algo que nos chama muito a atenção e que tem que ser objeto de intervenção imediata, porque as atividades presenciais já foram retomadas. Na sala dos professores isso ainda se agrava, quase a metade da sala dos professores das escolas visitadas não possuem ventilação adequada, ou possuem janelas pequenas, ou basculhantes, ou janelas fechadas, ou não possuem janelas. A gente viu que na maior parte das salas de aula não se estava adotando o critério de dois metros de distanciamento, o que fica mais preocupante quando não há uma ventilação adequada. Então o distanciamento é menor e a ventilação não é adequada. E a gente sabe que não há um critério sobre o uso de máscaras que os estudantes vão usar. Isso cria da sala de aula um ambiente potencialmente vulnerável à transmissão do vírus e ao desenvolvimento de focos e surtos do Covid. Então essa é uma preocupação que a gente tem. Outra que muitas escolas a gente viu que estão fugindo da refeição quente é a questão dos refeitórios. Metade das escolas pretende continuar servindo nos refeitórios e tem um problema sobre isso. A maior parte das escolas demarcou, cerca de 80% das escolas demarcaram o distanciamento no refeitório, mas esse distanciamento nem sempre é o adequado para um momento onde as pessoas vão ficar sem máscaras. E isso obviamente é algo que nos traz preocupação. Nem todos os refeitórios têm lugar para a higienização das mãos. A gente perguntou se a escola havia recebido insumos extras para limpeza, higienização e desinfecção. A maioria disse que sim. 37% na minoria considerável considerou que não. Depois que a gente entregou o relatório, voltou às escolas, a gente já viu que as escolas receberam um recurso extra, isso é importante. A Secretaria de Educação começou a dar respostas. Isso aqui é sobre os equipamentos de aferição de temperatura, que é o básico para as pessoas não entrarem sintomáticas na escola. A maioria das escolas tem pelo menos dois. 15% tem um. 19% chega a ter três. Então isso é algo que a gente considerou que estava razoavelmente satisfatório. A maioria das escolas possui abastecimento de água encanada. Isso mostra que as nossas escolas têm tido uma melhoria na infraestrutura e a questão da água tem deixado de ser um problema. As que não têm é água encanada. Uma parcela delas já conta com o serviço de pipa de forma estruturada. A maior parte das escolas tem internet e Wi-Fi funcionando. Somente 8% tem dificuldades. A gente, inclusive, já repassou para a Seduc algumas dessas unidades que a gente mapeou que tinham dificuldade para buscar alternativas, que nesse momento em especial a internet na escola é muito importante para um conjunto de ações, especialmente pedagógicos. Agora, um elemento também a gente acha muito importante, e é o que a gente quer fazer um debate com a Seduc, com o Ministério Público e com a comunidade escolar. Quantos funcionários de limpeza havia no presídio presencial com relação ao período anterior à pandemia? 65% das escolas possuíam a mesma quantidade na pandemia do que tinha antes. 15% menos e 15% mais. 16% menos e 16% mais. Isso é uma informação para a gente muito importante, porque a pandemia impôs uma nova dinâmica de higienização da escola. Era muito comum a gente visitar escolas cuja limpeza das salas só se dava uma vez ao dia. Agora, com a pandemia, se nós temos 65% das escolas funcionando em três turnos, em cada mudança de turnos, todas as salas têm que passar por um processo de higienização. Uma variação molhada, o famoso passar pano, uma higienização das carteiras. E com o mesmo número de funcionários, isso é impossível. A gente viu que uma parte das escolas estavam com menos funcionários, é porque os funcionários tinham saído e a escola estava com menos do que tem direito pela modulação estabelecida pela Seduc. A gente já começou a visitar unidades escolares em conjunto, junto com a Secretaria de Educação, e viu que essas escolas estavam com menos que a modulação definida, passaram a ter reposição. Mas o debate que a gente quer fazer com a Seduc é de que a necessidade de limpeza nas escolas mudou com a pandemia. Não nos parece que é adequado uma escola com 2 mil alunos ter somente cinco faxineiros em plena pandemia. Nos parece que isso precisa ser alterado para garantir condições adequadas de higienização. E essa é uma das questões que mais nos preocupa. A gente, visitando as escolas, o relato de todos os profissionais que trabalham nas escolas é que, com o número atual, mesmo nas escolas que estão com essa modulação completa, é impossível garantir a higienização das salas durante as trocas de turno. Então, esse é um elemento que a gente queria trazer como algo das condições de infraestrutura que nos preocupa. Assim como a questão da portaria. A grande maioria das escolas só possuem um porteiro, mesmo aquelas que funcionam em dois turnos. as que funcionam em três, estão aí com uma projeção de que muitas têm um, mas estão com a expectativa de receber um segundo e está sendo conversado com a Seduc. Eu gostaria que a Seduc falasse sobre isso, porque o controle de fluxo é algo muito importante nesse período de pandemia, em especial para evitar a entrada de pessoas sintomáticas. Já era muito ruim a gente ter escola sem porteiro. Na pandemia, isso transformou em algo ainda mais grave. Aqui a gente viu que é necessário também uma rigidez maior com relação aos protocolos. Esses funcionários que ficam na porta, por exemplo, que se aproximam dos estudantes para fazer a aferição de temperatura, na metade dos casos só usavam a máscara comum, não usavam a face shield. É um funcionário que se expõe muito, que se aproxima dos estudantes e de todos os estudantes. Então, é importante ter aí uma rigidez dos protocolos, ter essa orientação também às unidades escolares. A grande maioria das escolas teve o caso de falecimento, mesmo que esse profissional não estivesse frequentando a escola, mas mostra como o Covid impacta a realidade do cotidiano escolar. Mas, por fim, o último gráfico que a gente quer mostrar é sobre a política de rastreamento dos casos. 72% das escolas consideram que a escola não tem uma política de rastreamento de casos. 23% considera que tem e um percentual mais baixo não soube responder, colocou que talvez. Isso é muito importante, porque a política de rastreamento é fundamental para evitar que um caso se transforme num foco de contaminação, num surto e acabe alimentando a pandemia. Então, a gente sabe que no município existe articulações entre as escolas municipais e as unidades básicas de saúde. É muito importante que no Estado também se faça um esforço desse tipo, que haja um movimento das regionais junto aos municípios para estabelecer protocolos de rastreamento em conjunto com os municípios, para que haja política de testagem e, caso isso não seja possível de ser desenvolvido com os municípios, que a CEDUC desenvolva uma política própria. A gente sabe, por exemplo, que hoje a gente tem um teste rápido, um teste suave rápido, que é um teste de grande eficácia. Mesmo as instituições científicas têm usado esse teste como parte da sua política de rastreamento. Eu cito aqui a Fiocruz, onde eu sou professor e entrei em contato. Trabalhamos, inclusive, com parte do manual de segurança da Fiocruz para estabelecer aqui o funcionamento desse relatório. E isso é uma política que a CEDUC tem condições de desenvolver por conta própria. Uma política de testagem rápida com testagem que tem eficácia, que está sendo utilizada no mundo inteiro e que pode ser feita. Então, essas são algumas das questões que a gente viu como problemas que nos chamaram a atenção, que precisam ser enfrentados do ponto de vista da infraestrutura. E apresentou um conjunto de propostas que a gente acha que são importantes para garantir o direito à educação e para garantir o direito à vida. Tem aqui mais uma série de gráficos que eu não vou mostrar para não prolongar aqui essa minha fala. Mas a contratação de profissionais para funções administrativas e de apoio escolar é muito importante. A contratação emergencial de profissionais para ampliar as equipes de limpeza e conservação das unidades é urgente. Não dá para ter alunos usando a mesma carteira sem que essa carteira tenha passado por um processo de higienização. Esse é o básico do que a gente tem que viver nas escolas. É necessário um programa de intervenção emergencial nas escolas para que sejam dadas condições adequadas de ventilação. Nós não podemos ter uma em cada quatro escolas, pelo menos, com salas de aula sem condições adequadas, porque se a sala tem janela, a gente considerou adequada. Mas se for medir a ventilação dessas salas com os critérios técnicos, é provável que isso diminua muito. Então, o básico é que a gente, pelo menos, dê resposta aos casos mais graves, porque, senão, a gente vai acabar tendo escolas que vão ter que não utilizar uma parcela das salas e vão reduzir ainda mais o número de alunos que vão poder frequentar a escola diariamente. A gente, por exemplo, percebeu um caso de uma escola de Rio Bonito após a apresentação desse relatório, que as salas de um lado da escola não têm janela, a outra tem. Então, a escola só está usando um dos lados. Isso significa que as turmas reduzidas têm que ser ainda mais reduzidas, porque uma parte das janelas da escola não podem ser usadas. Isso dificulta todo o planejamento pedagógico de retomada das atividades presenciais, de reestabelecimento do vínculo do estudante com a escola. É importante também que se coloque o planejamento das novas unidades. Isso já vem sendo discutido na rede. A gente tem algumas manchas no Estado com carências. O Estado vinha anunciando que ia construir novas unidades. É importante mostrar como está isso e projetar novas carências em decorrência das novas exigências que a pandemia traz e a necessidade de um programa de inclusão digital mais efetivo que inclua a distribuição de dispositivos, pelo menos para os estudantes em situação de maior vulnerabilidade social. Precisa ser projetado, precisa ser mensurado, precisa ser garantido. Até o final desse ano, nós não vamos ter, provavelmente, condições de ter nenhuma turma com 100% dos alunos. Nós vamos ter uma dinâmica de rodízio de estudantes nas salas de aula. Se não houver uma política de inclusão digital, nós vamos continuar tendo graves problemas na relação do estudante com a rede. A perda de vínculo e a evasão escolar vão ser crescentes. Então, isso foi um dos pontos que a gente apontou nesse relatório, algumas das propostas que a gente fez. A gente sabe que o Estado, nos últimos anos, teve dificuldade, inclusive, para investir o mínimo constitucional na educação, o que levou à assinatura de um termo de ajuste de gestão. E a gente espera que investimentos sejam feitos, não só para que o mínimo seja investido, para que o que deixou de ser investido nos últimos anos seja reparado, mas que, principalmente, seja investido necessário para garantir o direito à educação em condições adequadas para os estudantes. Outras propostas foram colocadas, como a necessidade de recomposição das equipes pedagógicas. A gente tem escolas que não têm inspetor, então o cumprimento dos protocolos fica extremamente difícil. Mas eu me centrei aqui naqueles problemas e naquelas propostas que a gente considerou mais graves. Então, é isso, a gente já entregou isso para a Secretaria de Educação ao redor de 20 dias atrás, foi o primeiro. A Secretaria de Educação tem, inclusive, se disponibilizado e temos visitado algumas escolas em conjunto para ver em loco esses problemas que a gente apontou. E a audiência pública hoje é para conjunto dos atores que acompanham a educação estadual, a educação pública no Estado do Rio de Janeiro, a gente pudesse fazer esse debate e a Seduc já trazer a sua própria avaliação e as medidas que estão sendo tomadas para sanar esses problemas apontados. Então, eu peço muitas desculpas a ter me prolongado um pouco, mas esse trabalho desse relatório foi algo que nos moveu, que demandou muita energia, que a gente considera que é muito importante para esse debate sobre retorno presencial no Estado e que é fundamental para que a gente tenha, de fato, um retorno seguro, que não seja interrompido por novos surtos e que garanta o direito à educação dos nossos estudantes. Então, agradeço mais uma vez a paciência de todos e já convido na sequência os representantes da Secretaria de Estado de Educação para fazerem sua fala sobre esse tema e responderem aquilo que considerarem pertinente do relatório que a gente encaminhou. Bom dia, deputado. Aqui é Leonardo, subsecretário de Gestão e Administração. Estou aqui com a professora Joílza, subsecretária da PAPA Pagóide. Primeiro, o seu secretário se sentiu muito mal. Na verdade, ontem já estava muito mal. Tinha que piorar de ontem para hoje. E aí, a ausência dele se faz em função disso. Ficou gripado. A gente não sabe o que é exatamente. Espero que seja apenas uma gripe. Mas isso foi um motivo de ele não estar presente aqui nessa audiência hoje. Complementar o belíssimo trabalho desenvolvido aí pelo senhor, frente da comissão, o relatório que o senhor fez, muito pertinente. Tem ajudado bastante. As equipes têm se deduzado em cima dele. E a gente tem levado ele como um ponto de apoio para tomar as decisões. A gente sabe que qualquer movimento na rede é um movimento grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. O relatório tem ajudado muito nesse sentido. Vou passar a palavra aqui. A gente vai detalhar um pouco mais a uso do que nesse relatório. Mas antes disso, quero passar aqui a palavra para a professora Joíla, para fazer a apresentação dela e também da equipe. Bom dia, deputado Serafine, presidente da comissão de educação da nossa Assembleia Legislativa, cumprimentando a senhoria. Cumprimento a todos os presentes, ao Ministério Público, à Defensoria, e ao nosso movimento do CEP, ao movimento de alunos. Enfim, cumprimento a todos. Dizer que vamos reforçar aqui com o nosso subsecretário Leonardo a ausência do nosso secretário, que a gente espera que não seja nada grave, mas ele nos recomendou que estivesse aqui hoje, nessa manhã, representando a Secretaria de Educação e as nossas ações, né? Nessa audiência, vou apresentar a professora Elisângela, a nossa superintendente da gestão de ensino, professora Anacara, que é a minha assessora, Vila Figuete, e dizer à vossa excelência, a vossa senaria, que nós realmente estamos nos baseando muito no seu relatório, considerando muito pertinente as suas visitas, e norteando muito o nosso trabalho em cima daquelas necessidades que o senhor contribuiu para nos informar. Existem algumas ações que nós já apresentamos da nossa subsecretaria na reunião do MP e da Defensoria, e os demais órgãos do Ministério Público estavam presentes, e que eu gostaria de apresentar também nessa manhã, nessa audiência, sobretudo para conhecimento da comissão. Sei que nós estamos também desenvolvendo nesse último mês ações, lembrando o centenário do nosso grande educador Paulo Freire, e que eu gostaria de botar com a presença de Nossa Senhora, e aqui no dia 20, acho que é o aniversário de 19, nós vamos fazer uma grande culminância das nossas unidades escolares, desse trabalho no dia 20. Então, celebrando aí o centenário do nosso Paulo Freire. E aí eu vou passar para o professor Elisângela, logo para apresentar as ações que já fizemos a apresentação, as ações pedagógicas da secretaria, em relação à nossa preocupação, a questão da aprendizagem dos nossos alunos, que é o nosso fonte. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, dizer que a superintendência, por meio da secretaria de gestão de ensino, tem trabalhado nos resultados trazidos pelas escolas, resultados provenientes do primeiro e segundo trimestre desse ano. Como o senhor bem disse, ano de 2020, hoje, né, a do trabalho remoto, mas sem o link patrocinado, em 2021, a CEDUR providenciou o link patrocinado aos alunos e providenciou uma série de materiais para cumprir o contínuo curricular de 2020 para trabalhar determinadas lacunas que, porventura, tenham ficado de 2020 para 2021. Esse trabalho, ele foi realizado durante todo o primeiro trimestre. Foram organizados mais de 6.500 materiais de todas as disciplinas, contemplando orientações de estudos, que são apostilas auto-instrucionais para o trabalho dos alunos, podcasts que trazem a explicação e o complemento dessas orientações de estudos e videoaulas, disponibilizando, assim, um conteúdo baseado no currículo essencializado para que esses alunos pudessem contemplar em todo o primeiro trimestre de 2021 os conteúdos trabalhados em 2020. A partir daí, a partir do segundo trimestre, nós disponibilizamos, além dos materiais e do chat que funcionava no aplicativo, as aulas sincronais. E aí, liberamos para os professores as apostilas produzidas por eles, a utilização do livro didático e a utilização também dos materiais produzidos para o contínuo curricular que fossem usados nas turmas do ano vivente, em 2021. Então, essa composição de materiais, de sugestões, mais a autonomia do professor, que foi dada, está sendo contemplada agora no decorrer de 2021. Então, trabalhamos a partir daí, no segundo e terceiro trimestre, e estamos agora nos debruçando no retorno dado a partir do conselho de classe. Então, as escolas realizaram um conselho no primeiro e segundo trimestre e já identificamos aí uma infrequência em relação aos alunos, que a CEDUC está se debruçando e trabalhando para trazer esse aluno de volta, para resgatar esse vínculo. Temos realizado reunião com todas as regionais, equipes regionais, não só o DRP, mas os coordenadores das regionais, nossa equipe técnica da CED, nossa subsecretária de gestão de ensino tem participado também de todas as reuniões e temos nos debruçado na análise do PI, que é um programa que está retratando ali o acesso desses alunos, bem como os dados do Conexão Educação, que trazem aí o retrato de cada turma, de cada escola. Então, temos trabalhado isso junto aos regionais, os regionais têm multiplicado para as escolas, para que possamos pensar estratégias, projetos e ações para trazer esse aluno de volta. Algumas ações já estão em curso, como simpósios de apresentação de boas práticas de escolas que conseguiram reverter os seus resultados e que têm conseguido resgatar alunos. Temos também o lançamento recente do projeto Movimentação, com o retorno da aula presencial, embasado nos novos protocolos de COVID, e a resolução conjunta da CEDUC, 1569, de 12 de agosto, publicada no Diário Oficial 13 de agosto desse ano, a CEDUC se organizou internamente para atender os protocolos e receber esses alunos presenciais. E o projeto Movimentação, ele prevê a acolhida tanto de professores quanto de alunos e familiares que estejam presentes também na escola para conhecer como a escola está organizada para esse retorno. E também ele elenca aquelas escolas com mais dificuldade nesse contato com o aluno para que sejam acompanhadas diretamente pelas regionais em visitação e orientação para que possam desenvolver ações para trazer o aluno de volta. Então, ele dá sugestões, ele coloca, existe um protocolo de sugestões que a escola realize aulas síncronas e também, simultaneamente, por remoto, ensino remoto. A outra sugestão é que seja totalmente tem escola que tem aula só remotamente, o professor se organiza para atender e a sugestão, no caso de não haver quantitativo de professor suficiente para determinado atendimento presencial é que seja feito por área de conhecimento. Nós já sabemos que as escolas têm se organizado internamente, tem escola que tem um cenário ou dois, tem escola que tem mais cenários e apresenta aí as suas soluções para dar o atendimento presencial a esse aluno. Para movimentar a rede também e atrair o aluno, a secretaria lançou o projeto o centenário de Paulo Freire, os alunos têm participado ativamente da ação, nós criamos um link em que eles nos hospedam todo o trabalho realizado. Temos recebido trabalhos maravilhosos das unidades escolares, faremos uma seleção desses trabalhos para apresentar aqui o esporte da secretaria de educação, também faremos, como a professora Joza falou, um seminário, e gostaríamos muito de contar com a presença da comissão de educação e dos presentes aí que puderem participar para que as escolas possam ouvir e falar um pouquinho das suas boas práticas também. Temos também trabalhado o suporte de aprendizagem paralela, ele está em fase de subida, nós terminamos ontem de subir para o aplicativo, estamos validando hoje a CI para remeter à rede e os alunos terão acesso ao material novo trabalhado com base em metodologia ativa do storytelling. Essas OAS foram criadas pelos nossos professores da rede, esse material é composto de orientações de estudos, que são as SAPs, e podcast que explica como o aluno utilizar essas SAPs, e ele é todo construído numa linguagem voltada para o jovem, para a gamificação, para o uso de avatar, quer dizer, a CEDUC é uma busca na tecnologia, o aluno gosta, que ele interage, trazer, né, e criar um atrativo para trazer esse aluno de volta para a escola também, para que ele possa melhorar os seus conhecimentos e reforçar os conteúdos aprendidos até então, e que possa fazer isso de forma lúdica e prazerosa. Obrigado. Muito obrigado, CEDUC, por trazer aí o seu conjunto de ações. Bom, dando sequência aqui então à nossa audiência, eu quero combinar com os deputados que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a fala para três representantes da comunidade que vão intercalar os deputados a partir daí, porque os deputados já entram no debate quente, mas não ficam para o final, que algumas vezes aconteceu dos deputados depois não conseguirem trazer a sua contribuição. Então, eu gostaria de começar chamando para fazer o uso da palavra a representante do Ministério Público Estadual, a doutora Carbonel. Obrigado aqui pela presença. Gostaria de saber como é que o Ministério Público tem acompanhado essa situação e, bom, é isso. A participação de vocês é muito importante. Obrigada, realmente, obrigada a deputada Serafine pelo convite sempre encaminhado e cumprimento a todos e a todos na presença do deputado. Bom, primeiramente, tema de fato de maior relevância no momento em que a rede retorna e vem retornando especialmente depois do advento da nova resolução conjunta, que foi bem vista pelo Ministério Público, quer dizer, o trabalho desenvolvido e que resultou na edição dessa resolução foi um trabalho que contou com a participação do Ministério Público, um trabalho de construção refletida, a gente ficou bastante satisfeito com o fato de perceber que a nova gestão se dedicou à construção de um documento que não foi claramente um documento digamos uma canetada, como a gente poderia dizer. Houve um intenso debate sobre tudo que consta ali, especialmente a regulamentação da rede privada. Eu queria aproveitar para destacar isso, que pela primeira vez desde o advento da pandemia o Estado do Rio de Janeiro passa de fato através da Secretaria de Educação a regular a rede privada. Isso é bastante importante porque a gente não venha a viver cenários como vivemos há bem pouco tempo atrás no ano de 2021 de ter territórios em bandeira roxa com escolas privadas funcionando com pouco em alguns casos pouquíssimo controle sobre os protocolos adotados especialmente porque sabemos da distinção da grande variedade de tamanho estrutura dessas unidades escolares enquanto as escolas públicas se encontravam fechadas sem nenhuma valoração quanto ao momento adequado porque nós não fazemos essa valoração ao momento adequado de abertura ou não ele é feito dado pelo contexto sanitário e avaliado pela autoridade sanitária fato é que existia um tratamento não isonômico que era acarretado proporcionado possibilitado pela falta de regulamentação do Estado em relação à rede privada isso era muito preocupante para nós isso foi bastante discutido e a nova resolução então surge para nós como algo positivo nesse sentido houve uma alteração no funcionamento da bandeira o que coloca as escolas numa possibilidade maior de funcionamento mais uma vez a gente entende que isso aconteceu de forma coordenada e sistêmica com as demais atividades do Estado porque vínhamos percebendo todos nós sociedade o funcionamento das demais atividades sociais e econômicas em detrimento das escolas enfim então acho que não cabe não é esse momento sobre a consideração específica sobre isso mas fato é que isso sinalizava por uma descoordenação do Estado que não era bem-vinda num cenário pandêmico quero parabenizar o deputado Flávio Serafini e os demais deputados pela produção do relatório bastante minucioso a segunda promotoria de educação da capital é a promotoria que cuida que fiscaliza o sistema estadual de ensino toda a documentação seja ela de que forma ela ingresse no Ministério Público seja através das ouvidorias seja através dos relatórios que são semanalmente encaminhados pelo CEP por exemplo enfim toda sorte de documentação que relate falhas e problemas nos protocolos e a gente sabia que seria assim é um caminho de construção que precisa ser aperfeiçoado ele precisava começar mas agora existem pontos a serem aperfeiçoados não há menor dúvida sobre isso toda essa documentação ela é encaminhada à segunda promotoria que fiscaliza o cumprimento dos protocolos isso segue dessa forma o doutor Emiliano não pode estar presente é o titular com atribuição para essa análise e isso vem acontecendo então peço inclusive a comissão que encaminha ao Carro Educação o documento o relatório que a gente encaminha a promotoria por fim deputado eu queria destacar o caráter propositivo do relatório eu fiquei bastante impressionada e feliz com o fato não só de ser um documento que aponta falhas mas que traz proposições e caminhos para a solução dos problemas e que a gente espera que a Seduc se debruce sobre eles já estivemos temos estado com a Seduc frequentemente eu já conhecia as informações que foram passadas pela Seduc hoje mas a nossa expectativa é que ao fim dessa audiência pública a Seduc possa enfrentar esses apontamentos que foram destacados pelo relatório é muito difícil a fiscalização dessas unidades contar com a participação de todos da comunidade escolar como um todo é uma necessidade profissionais alunos famílias porque nem o Ministério Público nem qualquer outra instituição de controle tem capacidade de fiscalizar no dia a dia capacidade logística não é possível e a importância do controle social se revela mais do que nunca então é muito importante que essa comunicação aconteça que a Seduc mantenha um canal aberto para receber informações mais individualizadas em relação às unidades escolares porque isso pode acontecer a despeito da Seduc adotar um protocolo pode ser que algumas unidades enfrentem problemas específicos como o próprio relatório sinaliza mas crescendo que possa então analisar agora essas proposições que foram feitas chama muita atenção a questão da ausência dos porteiros já é sabido e conhecido de longa data todos os participantes aqui dessa audiência pública e que de alguma forma se relacionam com a educação pública no estado do Rio de Janeiro já conhecem esse problema que é de longa data isso precisa ser solucionado é o momento para isso a questão das janelas enfim existem questões bastante objetivas e passíveis de solução então acho realmente que a Seduc precisa inserir ali no escopo do financiamento as ações e as políticas que vão dar conta não é claro são proposições da LERJ importantíssimas se a Seduc entende ou entender que as soluções são outras que as traga presente adote enfim mas é bastante importante que no cenário atual esses apontamentos sejam levados em consideração e possam ser realizadas as ações que possam aperfeiçoar a gente sempre trabalhou no sentido da retomada porque a gente entende que é a garantia do direito a retomada segura e o cumprimento integral dos protocolos reconhecidos pelas autoridades sanitárias como aqueles aptos a garantir ou a permitir que se tenha uma convivência mais segura que a gente precisa fazer agora então agradeço ao secretário ao deputado Flávio Serafini agradeço a presença da Seduc de todos os presentes e solicito então que o relatório seja encaminhado ao Ministério Público para que a gente possa conhecer mais em detalhes e compartilhar com a promotoria com a atribuição obrigado deputado obrigado doutora Renata a gente vai encaminhar sim e vai solicitar também uma reunião com o Ministério Público que a gente gostaria de tratar desse e de vários outros temas apresentar também um relatório para vocês muito obrigado pela presença chama agora para fazer uso da palavra doutora Zambuja representando a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Bom dia a todas e todos Flávio Valdeck professora Malvina Renata e demais colegas recebam aí um fraterno abraço e os melhores cumprimentos da Defensoria Pública eu estou aqui com minhas colegas Paola e Lara esse o tema da educação em geral é algo que nós tratamos como fundamental em razão dos efeitos que uma boa política educacional pode trazer para um projeto de sociedade mais justa fraterna e solidária que é o que a Defensoria Pública tem como missão constitucional de defender eu já tinha recebido um relatório Flávio que a Comissão de Educação elaborou é muito importante que pessoas estejam de fato indo a esses ambientes e verificando se aqueles protocolos estão na prática sendo observados nós temos tentado iniciar um movimento de retorno presencial dessas atividades lógico com toda a segurança porque acreditamos e os dados que a Seduc nos forneceu e que outras redes municipais ensinam que o padrão de qualidade não vinha sendo mantido com a utilização das atividades não presenciais a despeito de todo o esforço dos professores e das secretarias então também vimos com bons olhos a resolução recente que foi publicada que também sanou um problema que a gente já denunciava a justiça de uma falta de regulamentação em relação às entidades privadas do sistema estadual de ensino os colégios privados do ensino fundamental e médio desde o início da pandemia Flávio e demais a gente tinha a certeza de que por se tratarem as normas do protocolo normas de etiqueta respiratória que haveria essa necessidade de fiscalização constante porque não é natural apesar da pandemia já estar durando muito tempo mas não é natural para o ser humano adotar aquelas medidas não farmacológicas para impedir a disseminação da covid uso de máscara se afastar sobretudo tratando de criança e adolescente que vê um colega já quer interagir com ele a nossa ouvidoria criou um canal para receber comunicações sobre essa violação dos protocolos sempre que somos acionados pedimos para uma equipe da Secretaria de Educação ou da Vigilância Sanitária fazer uma visita a esse local algumas notícias são dadas como procedentes outras em procedentes mas sempre tentando então estimular a correção dessas falhas a gente continua com esse canal aberto podem procurar a ouvidoria da Defensoria Pública para noticiar essas falhas a gente acredita que só com uma participação popular constante e esse trabalho de vigilância coletiva não do vigilantismo mas de um senso de coesão social de participação de todos para que os protocolos sejam observados e o retorno continue seguro então a gente mantém esse canal aberto se precisarem procurem a ouvidoria da Defensoria Pública que a gente vai atuar e tentar corrigir essas falhas apontadas pelas pessoas a gente infelizmente tem uma equipe pequena Flávio por isso que saúda a iniciativa da Comissão de Educação de ter conseguido visitar todas essas escolas e ter feito esse relatório e esse diagnóstico a gente também gostaria que a CEDU conseguisse dar alguma resposta em relação aos porteiros se é algo que já vem há muito tempo era uma das demandas dos alunos quando iniciaram aquele movimento de ocupação das escolas a ausência dos porteiros agora eles mais do que nunca é importante para fazer o controle da entrada e em especial medição de temperatura dos meninos e meninas em relação também a segunda proposta de construção de escolas a gente já verificou isso já fez até um requerimento à justiça início de 2019 quando houve aquele aspas apagão em que muitos alunos ficaram sem matrícula até o meio do ano a gente tem informações que há projetos para construção de escolas na zona oeste na região dos lagos Flávio mas esses projetos não estão ainda concretizados com a velocidade que a gente gostaria então é bastante importante que a CEDU esclareça essa situação a gente também e aí já para finalizar desde que se iniciou a reorganização da rede CEDUC fizemos também uma ação coletiva ganhamos isso em primeiro e segundo grau e agora estamos tentando reavaliar toda essa reorganização que importou em fechamento de colégios o que impacta evidentemente na questão do número de turmas para viabilizar o número de alunos nós fomos para viabilizar esse distanciamento e o retorno seguro então a gente também vai caminhar nesse sentido e reavaliar todo esse programa iniciado aí em 2016 mais ou menos e nos colocamos inteiramente à disposição dessa comissão de educação de todos os parlamentares e da CEDUC para outras conversas obrigado obrigado doutora Zambuja aproveito e parabenizo a Defensoria por essa ação a atuação da Defensoria do Ministério Público que foi muito importante para interromper o processo de fechamento de escolas aqui no Rio de Janeiro nós mesmos aprovamos uma lei também aqui referente a esse assunto um trabalho de sintonia em defesa da escola pública eu aproveito aqui para registrar meu desejo de melhoras ao secretário de educação que não pôde estar aqui presente mais tarde vou enviar uma mensagem direta para ele mas peço a equipe da CEDUC que registre o meu sincero desejo de que ele melhore prontamente e chamo para fazê-los a palavra o professor Madureira da ADERJ na sequência eu vou começar a chamar os deputados pela ordem de chegada aqui na nossa sala boa tarde boa tarde não desculpa bom dia a todos e todas e todos presentes em nome do deputado Flávio Serafili e deputado Valdeque Carneiro cumprimentar toda todos os outros parlamentares presentes em nome da subsecretária Joilza cumprimentar os membros da CEDUC em nome aqui do nosso amigo Luiz Otávio Buriti que é estudante está representando aqui os estudantes do UBO também aqui pela UBS cumprimentar todas as entidades do movimento social aqui presente eu eu primeiro gostaria senhor deputado Flávio Serafim e Valdeque solicitar um minuto de silêncio em homenagem aos diretores gerais que faleceram semana passada e retrasada de covid e também eram diretores da DERJ a nossa companheira Lúcia e o nosso companheiro Ramon que faleceram recentemente fruto da pandemia que está hoje graçando no mundo e aqui no Rio de Janeiro está fora dos padrões aceitáveis então solicitaria um minuto de silêncio em homenagem a esses dois lutadores que incansavelmente defenderam a escola a escola pública e a sua função no seu cotidiano no seu cotidiano um o o o o Obrigado. Pode ir? Então, a diretora Lúcia era diretora do Colégio Almirante Tamandaré, o Vidigal, e o diretor Ramon era diretor do Colégio Estadual Francisco Campos, no Grajaú. Mas quero aqui começar, ou dar continuidade, a uma situação que, entre os diretores, no grupo da DERJ, nós temos conversado muito, são sobre as escolas compartilhadas com o município. As escolas municipais liberaram presença total dos alunos. Em período de pandemia, bandeira vermelha e variante delta. Isso está criando uma situação de insegurança para professores, diretores e para os próprios alunos. Uma sala de aula do município, que é compartilhada com o Estado, aonde os alunos do município já estão liberados para a presença de 100% dos alunos, vai na contramão de toda a preocupação apresentada até agora aqui nesta audiência pública. Nós não estamos no paraíso. A pandemia não terminou e o município do Rio de Janeiro é o epicentro da variante delta. Então, não podemos fingir que isso não está acontecendo. Não podemos fingir que as pessoas estão no Rio de Janeiro em situação perigosa com relação à pandemia. Os insumos para as escolas de prevenção à pandemia, álcool gel, álcool líquido 70, totem, máscara, termômetro, e toda a safe shield, todos esses equipamentos, eles estão se mostrando paliativos diante da nova variante delta que estamos vivendo. As escolas receberam recursos, as escolas estaduais receberam recursos para comprar esses insumos, mas a questão que nós temos que observar hoje é efetivamente perante a variante delta. E nesses casos concretos de escola compartilhada com o município, quais são as medidas que podem ser tomadas para mitigar o efeito contaminação? No Infante Dom Henrique, eu posso dizer que eu já tenho quatro professores que estão de quarentena porque são professores do município ou da rede privada. não contraíram a possibilidade do convívio do Infante, mas sim em função de serem professores da rede municipal estão com as turmas cheias, ou professores que são da rede privada e suas turmas também estão cheias. Então, isso é um fato recente, onde no planejamento de uma escola estadual, onde nós temos profissionais que não dão aula apenas no Estado, dão aulas também no município e também na rede privada, e repito, no período de variante delta, está aumentando a contaminação e que pode levar a parte mais triste dessa história aos profissionais de educação e aos jovens. Então, veja, se já está previsto a vacinação de todos os profissionais da educação. Primeira pergunta, por que o Estado não faz como o município que decretou que todos os funcionários públicos da educação, todos os funcionários públicos do município tenham que se vacinar? Isso é uma medida protetiva de muita importância. Por que não vacinar todos os funcionários públicos do Estado do Rio de Janeiro para mitigar a pandemia? Dois, os jovens estão começando a ser vacinados. Então, por que também não exigir, na retomada do presencial, o cartão de vacinação dos jovens? Afinal de contas, todos nós entendemos a importância da escola, mas as pessoas estão esquecendo que a contaminação não se dá na escola, ela se dá no caminho, casa-escola, escola-casa. É na circulação de pessoas que a contaminação aumenta e se dá. Na escola, é só como se diz a cereja do bolo. Quem veio da rua contaminado já chegou na escola contaminada e pode retransmitir também dentro da escola. Então, acho que a primeira regra máxima da pandemia, que é a circulação de pessoas, que ainda é, no nosso país principalmente, aonde a vacinação não atingiu os níveis necessários, basta pegar como exemplo Israel. Exemplo do mundo que vacinou toda a população, teve toda a população vacinada. Israel hoje, depois de toda a população vacinada, em função da variante delta, está tendo que retroceder na política de circulação e está tendo que fechar tudo. Então, nós temos que redobrar nossos cuidados, redobrar nossa atenção. A pandemia ainda não está controlada a nível de segurança estável para todos os setores e, principalmente, para a educação. Com relação a algumas questões que os diretores têm levantado, isso já está presente no relatório. Vou só reafirmar. Como, por exemplo, porteiros. A entrada na escola, você já cria uma aglomeração para aferir a temperatura, ou uma fila, mesmo que organizada, você cria uma quantidade de pessoas do lado de fora da escola. Então, é preciso aproveitar todas as entradas das escolas, as que têm, obviamente, para diminuir essa aglomeração do lado de fora. Mas, para isso, é necessário ter porteiros suficientes ou inspetores suficientes para dar conta desta tarefa. Existem unidades escolares que têm todo o seu corpo diretivo completo, direção, adjunto, coordenação pedagógica, orientação educacional, secretaria, e que, muitas das vezes, também contribuem nesse processo de aferição da temperatura. Mas, ainda assim, não dá conta. É necessário a porteiros, reposição de inspetores, para que se possa ter maior segurança nesse período híbrido. É bom que se reafirme que ainda estamos no período híbrido e que, acompanhando a bandeira, nesse momento vermelha, que é 60% no remoto, até 40% no presencial. Toda segurança é possível, toda segurança é necessária, e a busca diária por resolver os gargalos no combate à pandemia precisam estar na pauta, na agenda do dia. É desta forma que a gente compreende, no debate que a gente tem feito na BIA, a gente compreende que essas questões que apareceram no relatório, mas essa questão das escolas compartilhadas é um problema que precisamos dar conta, porque este é um foco de contaminação urgente a ser resolvido. Muito obrigado a todos, a todas e a todas pela audição. Obrigado. Obrigado, Madureira. Bom, o primeiro deputado que pode usar a palavra é o deputado Wellington José, mas eu não sei se ele permanece aqui ou se ele teve que sair. O deputado Wellington José não está mais aqui. Então, o próximo deputado é o deputado Valdeque Carneiro. Bom dia a todos, a todas, a todes. Deputado Flávio Serafini, que preside a comissão e esta audiência pública, cumprimentar os demais parlamentares, cumprimentar a equipe da Seduc, na figura da professora Joilza, e cumprimentar também o Ministério Público, a Defensoria, a DERJ, que já se manifestaram nessa audiência, em nome dessas três entidades, saúde das demais representações da nossa audiência, notadamente o CEP e a UPS, entidades que representam o profissional da educação, e o movimento estudantil. Também as entidades do movimento estudantil aqui presente. Olha, eu quero, em primeiro lugar, quero, em primeiro lugar, Flávio, aqui publicamente na nossa audiência, cumprimentar a nossa comissão de educação, especialmente você e também o Luciano Vasconcelos, o Pedro Mara e o Rafael Duarte, pela produção desse relatório, que eu acho que é uma contribuição muito relevante que a comissão oferece ao debate, ao diagnóstico e aos encaminhamentos, nesse período tão difícil e tão desafiador, que é no sentido de garantirmos o direito à educação em condições muito instáveis e muito ameaçadoras à vida das pessoas. Então, assim, esse relatório é um instrumento importante, eu quero, portanto, fazer esse registro inicial de saudação e de cumprimento. Quero também saudar a Seduc, claro, antes de manifestar também os votos de recuperação a mais breve e completa possível ao secretário Alexandre Valle, mas eu também queria ressaltar, que sempre tenho feito, acho que é justo fazê-lo novamente, Flávio, que a Seduc tem tido uma atitude muito dialógica, sabe, Joil, Elisângela, Leonardo, desde o início essa gestão tem dialogado frequentemente com a Alerje, tem atendido as demandas, enfim, é importante ressaltar. E também quero ressaltar, não é pouco neste momento em que o Brasil vive de grande ofensiva reacionária sobre educação, não é pouco ressaltar a iniciativa da Seduc de desenvolver atividades alusivas ao centenário de Paulo Freire, que vem sendo incrivelmente contestado e até uma tentativa de banimento do Paulo Freire por parte de certos setores da educação brasileira, da sociedade brasileira mais extremistas. Então, falar da importância da Seduc fazer aqui esse trabalho alusivo ao centenário deste grande pensador filósofo da educação brasileira reconhecido no mundo inteiro. Isso dito, eu queria, Flávio, enfim, comentar aqui algumas preocupações tendo como base o relatório. Eu acho que tem quatro eixos importantes que devem nos organizar no enfrentamento aos desafios postos pela pandemia, à atividade educacional, às atividades escolares presenciais. O primeiro deles, eu acho que tem a ver com a observância da curva epidemiológica nos territórios. E essa curva epidemiológica, professor Madureira, ela se traduz no código de bandeiras que revelam o estágio de risco em que cada município se encontra. Eu sou daqueles que acho que é uma grande imprudência, uma grande imprudência, e não falo isso depreciando quem quer que seja, mas acho imprudente que municípios com risco alto e risco muito alto, muito alto, possam desencadear de maneira, como se as coisas estivessem normais, o processo de educação escolar presencial. Então, assim, a curva epidemiológica traduzida no código de bandeiras me parece uma referência que deve ser levada em conta com maior rigor, sobretudo nos municípios com bandeira roxa e vermelha. E falo isso porque tem municípios do Rio de Janeiro que mesmo sob bandeira roxa entendem como que podem tratar a educação escolar presencial como se nada estivesse acontecendo. Bom, em segundo aspecto, o aspecto relacionado à imunização dos profissionais da educação, e agora, Flávio, a gente começa a estender também no tocante à imunização de adolescentes e jovens, sobretudo na faixa do ensino médio, que já começa a haver um avanço na vacinação dessa faixa etária. Então, assim, eu acho que é preciso considerar, sim, a possibilidade de nós termos, por parte das escolas, professora Joílza, por parte da Seduc, considerar a possibilidade de nós termos aí uma comprovação do processo de imunização, a carteira de vacinação, o documento de vacinação. Isso pode ser um elemento importante para salvaguardar o conjunto dos integrantes da comunidade escolar. O terceiro aspecto, e aí o relatório vai muito nesse foco, é o aspecto da infraestrutura. E aí a infraestrutura, tanto no tocante, a distribuição espacial no interior da escola, quanto em relação à ventilação, o relatório apresenta um dado preocupante, algo em torno de uma, em quatro escolas, tem problemas expressivos de ventilação, e esse vírus é um vírus, como já se disse aqui, de transmissão aérea, portanto é preciso levar em conta isso com muita prioridade, infraestrutura de pessoal, de pessoal, seja a questão da limpeza, eu estive na semana passada, na sexta-feira, visitando duas escolas muito grandes, colegas da equipe da Seduc, no sul fluminense, na maior escola pública de Volta Redonda, e na maior escola pública de Barra Mansa, e fiquei muito impressionado, dado o tamanho dessas escolas, escolas de grande porte, variando de 1.500 a 2.000 alunos, com muita área física que integra a escola, com equipes de limpeza muito reduzidas, muito reduzidas, absolutamente incompatíveis com o porte, com a dimensão dessas escolas, então não tenho dúvida que infraestrutura de pessoal, seja para a questão da limpeza, do asseio, enfim, sobretudo com as medidas que são necessárias em função da pandemia, o Flávio mencionou, eu quero ressaltar, vou concluir, como pode não haver a garantia em todas as escolas de que na troca de turnos não haja uma sanitização das salas de aula e das carteiras escolares, das mesas, das cadeiras, enfim, então assim, e o quarto aspecto, a sanitização dos ambientes, já estava falando sobre isso, então assim, eu queria ressaltar, Flávio, para concluir, algumas recomendações que o relatório faz, são várias recomendações, mas assim, eu não tenho dúvida que a 5.1 e 5.2, sobre a contratação de profissionais para as funções de apoio, é preciso ter um dispositivo regular de aferição, de aferição de temperatura na entrada das escolas, isso é muito importante, e a contratação emergencial de profissionais para limpeza, ao mesmo tempo, as intervenções emergenciais para ultrapassar os problemas mais crônicos de infraestrutura, notadamente de ventilação, é recomendação 5.3, a 5.5, e eu sei que a equipe da Seduc, que agora está, não está há tanto tempo assim, mas o fato concreto, professor Elisângela, quem saúda aqui também, o fato concreto é que a gente tem ainda muitas dificuldades na inclusão digital dos nossos alunos, das redes públicas, e portanto, é preciso que a Seduc seja mais ágil nesse sentido. E por último, dois aspectos, rastreamento de casos, isso tem que ser um dispositivo permanente, e a ideia de um comitê científico de apoio a Seduc, que não foi enfatizado aqui, mas eu quero mencionar, porque as escolas têm um funcionamento muito particular, as escolas são ambientes de contato, de convivência, de troca, de compartilhamento, de saberes, de experiências, de afetos, então assim, as escolas funcionam com base em aglomerações, em pequenas aglomerações, nas salas de aula, nas salas de reuniões, nos pátios, enfim, na sala de reunião de professores, então assim, eu acho que ter um coletivo, ter um colegiado que preste um assessoramento direto à Seduc, tudo bem que haja um comitê científico vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, para as medidas mais gerais em relação ao enfrentamento à pandemia, mas como as escolas têm uma dinâmica de funcionamento muito particular, eu considero relevante que se possa cogitar por parte da Seduc que haja um comitê específico, um comitê de natureza científica que possa assessorar mais de perto a adoção de medidas relativas ao funcionamento das escolas, enfim, então, queria fazer essas considerações e continuar aqui no debate, na audiência, inclusive, Flávio, eu queria perguntar que o relatório tem uma coisa que eu acho que é muito importante ao final da sessão número 3, quando o relatório propõe à Seduc uma rodada de visitas conjuntas, para a gente ver em lope, em conjunto, em diálogo, então, eu queria saber se essas visitas já estão acontecendo, porque eu acho importante a gente ter um calendário para poder participar também, mas queria ressaltar a importância dessa proposta também. Obrigado, deputado Valdeck, começamos sim, fizemos uma visita na sexta-feira em algumas unidades escolares, vamos dar prosseguimento, vou passar a agenda para a vossa excelência, eu mesmo não poderei ir a todos, a equipe vai fazer uma parte dessas visitas de conjunta, e vou passar para os deputados que queiram também acompanhar. Então agora chamo para fazer uso da palavra o professor Gustavo do CEP, o Sindicato Estadual dos Direcionais da Educação. Bom dia a todos e todas, bom dia Flávio, bom dia às representações do Ministério Público, da Defensoria Pública, a CEDUC, professora Joílza, o CEP torce a equipe para a pronta melhora do secretário de Educação, Alexandre Vale, e venho aqui nessa audiência mais uma vez apresentar o seu ponto de vista, o ponto de vista que ele colhe junto à categoria nas suas assembleias, nos seus fóruns, na busca de dialogar e passar o ponto de vista de profissionais de educação. A rede, nós profissionais de educação, estamos muito preocupados com o avanço da Covid-19 nessa variante delta, é importante ressaltar que esse é um processo totalmente incontrolável pelas autoridades de alguma maneira e por nós também que nenhum de nós é objetiva estar numa situação de não ir para a escola, não voltar às suas atividades normais. Entretanto, a gente vê que todo o processo de combate à pandemia aconteceu com enormes falhas, seja do governo federal, seja do governo estadual em alguma medida e de alguma maneira isso impacta no retorno das escolas. A gente sabe que a questão da vacinação rápida, a gente já podia estar em um estágio de vacinação muito maior e não estamos devido a opções políticas que foram feitas. Entretanto, nós temos que fazer, pensar a partir de agora qual é o atual estágio do processo e propor saídas. A gente sabe que a variante delta está avançando significativamente e nos preocupou de fato a ideia de querer colocar a bandeira vermelha como era uma referência para a não abertura das escolas e retirar essa referência. Então, no momento em que você tem um avanço de uma variante nova, mais contagiosa, mais perigosa e, obviamente, isso não é o CEP que fala, são da Fiocruz, eu convido a todos a ver o vídeo do professor Miguel Nicoleles que vai dar uma boa referência, um pesquisador que demonstra a necessidade da gente tomar cuidado com essa nova variante e a CEDUC recuou dessa posição para permitir a abertura com a bandeira vermelha. É óbvio que a gente acha muito importante que as escolas privadas têm uma referência também, porque realmente estava bagunçado, agora a gente não tem que baixar a guarda para as escolas públicas para se adequar às escolas privadas, pelo contrário, nós temos que fazer com que as escolas privadas alcancem pelo menos o nível mínimo de proteção e as escolas públicas acompanhem esse nível mínimo de proteção porque a equidade que nós vamos encontrar nos nossos estudantes não será rebaixando e colocando todos ao risco do contágio, pelo contrário, resguardando todos os profissionais de educação da escola privada e pública do contágio o máximo possível. Bem, outro ponto importante é que a questão da vacinação dos estudantes, eu acho que a CEDUC tem que começar uma campanha de vacinação dos estudantes, essa comissão quando monta essa audiência pública com o objetivo de pensar os protocolos e tudo mais, cumpre uma tarefa importante porque os estudantes também só vão voltar para a escola se tiverem insegurança que a escola vai dar tranquilidade de que a escola não vai gerar essa insegurança de contágio, eu acho isso muito importante. Eu vou dividir a minha fala com a professora Odisseia, Flávio, eu queria levantar só mais um aspecto que eu acho muito importante, queria até pedir a tua atenção para esse aspecto que é em relação à questão da migração e pedir a atenção especial da professora Joilza, a gente vem tentando um contato com ela e acabou não conseguindo e diz respeito à comissão que vai montar a migração, a comissão que vai estruturar o processo de migração na rede estadual após a aprovação da lei, o CEP tem uma tradição de garantir que profissionais da base estejam presentes a essas comissões e a gente mandou um ofício para o secretário de educação que não foi respondido e a gente acha muito importante aqui na presença da professora Joilza que sempre nos trata com bastante cordialidade tentar uma mediação para que profissionais da base possam fazer parte dessa comissão na medida que isso interessa diretamente a uma parcela significativa da categoria. Estou aproveitando esse espaço para fazer esse pedido e conto com a participação dos outros deputados estaduais para reforçar que nós temos um pleito de participação da base nesse processo. De toda forma falo em relação à questão do homenagem a Paulo Freire reforço as palavras do professor Valdeck que diz que em tempos de obscurantismo homenagear o Paulo Freire é uma necessidade mas no atual cenário é digno da gente parabenizar a atitude da SEDUP aí eu passo a palavra para o professor Aldicek que vai concluir a fala em nome do CEP obrigado Bom dia a todos e todas e todes saudar o Flávio Serafini pelo relatório apresentado professor Valdeck professora Malvino os nossos estudantes que aqui estão e também saudar a Joilza subsecretária de educação e agradecer que nós tivemos recente inclusive uma reunião onde no dia primeiro de setembro estaria previsto a avaliação diagnóstica do saber ao qual no diálogo com o CEP nós conseguimos reverter essa situação devido a questão da contaminação do Covid que nós estamos vivendo no estado do Rio de Janeiro então é importante ressaltar esse diálogo aberto também com o CEP junto com a subsecretária Joilza lembrar que a infraestrutura das nossas unidades escolares como a questão de recursos humanos que já foram apontados aqui mas é necessário também a questão da biossegurança em relação a questão da testagem e a contaminação existente das nossas unidades escolares é necessário estabelecermos protocolos por exemplo no município de Campos ao qual eu moro nós temos a escola São Francisco de Salles que ela teve 11 pessoas profissionais da educação contaminados e um falecimento de um profissional da educação foi uma luta para a gente conseguir fechar a escola então é necessário que também a gente estabeleça quais são os critérios de fechamento da unidade escolar para higienização em caso de contaminação existente dentro desta unidade escolar então é necessário reforçar inclusive a questão da testagem para que a gente possa garantir realmente que essa circulação do vírus não ocorra dentro das nossas unidades escolares então é todo um trabalho de prevenção para que a gente não veja a morte não só dos profissionais da educação como os nossos alunos e alunas porque a variante delta na verdade ela não escolhe nós já estamos vendo casos de adolescentes de 17 19 anos sendo contaminados uma outra questão que eu queria levantar aqui é uma preocupação dos nossos profissionais da educação que estão aí sendo exigido através de um ofício que foi encaminhado para as direções das escolas exigindo que pessoas com comorbidades mesmo que tenha sido já vacinados na sua segunda dose eles terão que passar por uma perícia médica e estar e aí sim a perícia médica liberando o retorno deles à escola e aí eu quero ressaltar a lei 9.140 de autoria do Flávio Serafini que ainda se encontra em vigor e aí ressaltar que um ofício não pode se sobrepor a uma lei já aprovada dentro do estado do Rio de Janeiro além disso essa circular esse ofício que foi encaminhado limita que até três dias após o ciclo de vacinação tem que se apresentar imediatamente um atestado médico e nesse atestado médico tem que constar a previsão de tempo até quando que pode ter aquele tipo de comorbidade bom a lei não exige nada disso e aí nós queremos aí uma sensibilidade da Secretaria da Secretaria de Educação para que reveja esta orientação dadas aos gestores e que possamos estar garantindo a lei 9.140 que fala que neste momento precisa ter uma declaração de comorbidade para que essas pessoas a gente sabe que mesmo vacinada corre o risco sim de serem contaminados que podem levar à morte então encerro a minha fala agradecendo a todos a todas e todes e viva Paulo Freire obrigado professor Ludiceia chamar agora aqui uma representação dos estudantes o Luiz Otávio da ERG bom dia Luiz Otávio opa bom dia me escutam os companheiros escutamos sim perfeito bom bom dia sou Luiz Otávio sou estudante da rede estadual de ensino e também sou diretor de políticas institucionais da ERG associação dos estudantes secundaristas do estado do Rio de Janeiro bom primeiro de tudo seria saudar o espaço eu cumprimento todos os presentes aqui me sinto honrado inclusive de estar aqui junto a todas as representações tanto da Seduc no nome da professora Joíboza o qual também tive uma reunião quinta-feira passada dos deputados gestores da educação representantes do movimento estudante e docente também cumprimento também a elaboração desse levantamento estamos diante de uma comissão que sempre se colocou ao lado de uma educação pública de qualidade e sobretudo segura como já foi abordado ao decorrer da audiência também nós estamos vivendo desde o ano passado um momento dificílimo para a educação brasileira sobretudo a educação pública brasileira inúmeras barreiras desde o início da pandemia para os estudantes da rede pública foram impostas o ENEM mostra isso o altíssimo desemprego entre a juventude mostra isso e também o desinteresse e a sensação de despreparo por parte dessa mesma juventude dentro da escola quando na universidade também mostra isso através desse recorte do quão temos que avançar na educação pública e o quão essa plenária de hoje essa audiência de hoje é importante nesse sentido e eu falo isso também em uma posição de estudante da rede estadual de ensino residente da periferia então isso fora isso também ano passado passamos por promessas não cumpridas por parte da SEDUC ou com cumprimentos e atrasos como os chips que nunca foram entregues nunca chegaram na mão dos estudantes as apostilas que somente chegaram três meses depois de forma bem precária inclusive então de fato foi um desafio muito grande estudar dignamente no ano passado e acho que a comissão a fiscalização dos deputados as representações de diretores gestores da educação professores e estudantes nesse sentido foram muito importantes agora temos uma posição de retorno gradual das atividades presenciais eu tenho que deixar claro que eu acho que a linha é que os estudantes são os mais interessados no retorno porque de fato queremos estudar dignamente o lugar de estudante é na escola e hoje infelizmente um retrato que a ERG vê e se preocupa muito no dia a dia através de uma análise de debates até mesmo no dia a dia assim que passagens em escolas e tal são jovens que tendo que trabalhar jovens se rendendo o crime nossa juventude perdendo a perspectiva também de futuro e eu acho que a audiência de hoje vai nesse sentido também né não somente de fiscalizar regimentos e protocolos mas reviver a esperança desses estudantes e valorizar sobretudo a educação pública de qualidade eu acho que essa semelhança é o que mais nos une para estar hoje aqui de manhã numa terça-feira né no mais a ERG vem ao longo das semanas também passando em escolas estaduais no Rio de Janeiro sendo impedido em algumas infelizmente inclusive também apresentamos aos secretários os mais benefícios desse impedimento nas passagens em escolas né para conversar com os estudantes conversar com a equipe gestora e professoras enfim também reitero como os outros companheiros a importância de um efetivo na portaria que é uma reivindicação antiga da ERG inclusive pois o tanto que vemos de grêmio do que chamamos de grêmio porteiro né não está na conta a gente até agora na pandemia mesmo inclusive deixou uma denúncia aqui para a fiscalização por parte da Seduc que são os grêmios estudantes eleitos na escola que a direção coloca como função do grupo fiscalizar a entrada dos estudantes na escola e agora na pandemia registrando a temperatura orientando para o uso de máscara de álcool em gel criando ali um micropoleo no grêmio que a gente sabe que de fato não é o papel do grêmio o papel do grêmio é representar defender os direitos e interesses dos estudantes né então pedimos também uma atenção no que diz respeito a isso mais uma vez que já foi colocado em pauta em outras gestões do Pedro Fernandes do Conte Bittencourt e não teve uma melhora efetiva então peço também ao secretário Alexandre Valle que dê uma atenção a isso para finalizar também volto a reiterar que o maior interesse dos estudantes é de fato o retorno presencial porém de fato um retorno respaldado na ciência com um protocolo concreto e com uma fiscalização rigorosa tanto por parte da secretaria e principalmente pela comissão de educação da LERJ que sempre se colocou nessa posição de realmente defesa aos estudantes defesa da educação pública dos professores e a defesa a vida principalmente nós reivindicamos pela vida aqui acredito que todos aqui que estejam nessa plenária bom desde o início da pandemia também a ARJ se colocou à disposição para o diálogo com a secretaria de estado com o intuito também de dar voz aos estudantes expressar um pouco das demandas que os estudantes apresentavam em determinado momento e hoje não está sendo diferente infelizmente nas outras gestões não conseguimos muito esse diálogo com o Pedro Fernandes não conseguimos uma reunião sequer com o Conte Bittencú já conseguimos um pouco com a Alexandre de Vale fizemos na última quinta-feira que foi inclusive na última quinta-feira dia 26 fizemos um ato em frente a Seduc reivindicando também escravecimento da cercada da invasão escolar merenda escolar passe livre e também um pouco da explanação do debate da reforma do novo ensino médio professora Juíza estava a superintendente de ensino também estava o supersecretário de educação também estava na reunião inclusive a gente pede obrigado e reitero o que um deputado falou da postura dialógica que a gente também tomando que de fato vem atendendo as necessidades dos estudantes nos atendeu prontamente tivemos a reunião com o secretário e a equipe e saímos lá bem esclarecidos e pronto para firmar mais lutas para concluir eu coloco também minha preocupação quanto aos entendimentos dos protocolos básicos como a presença de janelas para a ventilação do espaço contratação de profissionais para a limpeza e de apoio e também principalmente um rastreamento e mapeamento de casa tendo em vista um maior e ágil campo de ação para que a instituição não se torne um foco de contaminação da Covid-19 e principalmente mais importante a vontade política por parte de todos os presentes aqui eu termino minhas considerações e me desculpe também pela extensão da fala também coloco que a RGC coloca à disposição para as visitas conjuntas das escolas junto aos deputados junto à SEDUC que é o que já estamos fazendo há algumas semanas e também principalmente pensar junto à SEDUC de cumprir uma importante tarefa que foi colocada na fala anterior à minha que é a de conscientização quanto à vacinação atuar de forma institucional nessa questão é uma pauta importante termino minhas considerações agora desculpa pela extensão da fala novamente e viva Paulo Freire viva a luta dos estudantes dos professores e viva a ciência gente obrigado pelo espaço Obrigado Luiz Otávio dando sequência então aqui a participação dos deputados o deputado Sérgio Fernandes se encontra ou teve que sair deputado Noel de Carvalho Oi presidente Ô Sérgio deputado Sérgio palavra é sua tudo bom tudo bem não como eu estou dirigindo eu estou terminando de parar o carro passa a minha fala então tá bom então eu vou chamar para fazer uso da palavra agora aqui a professora Luciane representando a UPS na sequência vai ser o Hugo da UBS bom dia a todas e todas gostaria de cumprimentar todos os presentes em nome da presidente professora Terezinha Oliveira Machado e parabenizar o deputado Flávio Serafini pelo excelente relatório que contempla todos os protocolos necessários e nós sabemos que embora as aulas presenciais elas sejam de extrema importância sobretudo para aqueles estudantes que se encontram em estado vulnerável apresentando grandes dificuldades para acompanhar as aulas remotas nesse momento é necessário uma atitude muito responsável de adequar os protocolos sanitários evitando que seja propagada a variante delta que hoje no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é o epicentro e como o próprio relatório sinaliza muitas escolas elas não possuem a quantidade suficiente de funcionários como foi colocado aqui anteriormente funcionários para limpeza e nem mesmo receberam os recursos necessários para devida higienização não há funcionários também para ferir a temperatura dos alunos para limpeza de salas de aula na troca de turno o que é muito importante e como foi citado também muitas salas elas possuem as janelas lacradas que não permitem a circulação de ar além disso em algumas salas também de aula o distanciamento de dois metros entre os alunos e professores ele não está sendo respeitado e aqui no estado do Rio a imunização dos adolescentes ela está tendo início agora e embora a maior parte da categoria ela já esteja vacinada há uma grande preocupação em relação ao contágio por essa variante delta pois o estado como falei ele é o epicentro dessa cepa cuja transmissão é muito alta e com espalhamento muito rápido o que pode provocar uma nova onda de casos uma vez que a vacina ela não é eficaz para impedir a contaminação outra situação que eu gostaria de sinalizar ratificando aqui a fala da professora Odisseia é a situação dos profissionais da educação que apresentam comorbidades nós reivindicamos que esses profissionais eles não sejam obrigados a retornar para a sala de aula que eles mantenham o ensino remoto independente da bandeira de risco nós temos atendido aqui no sindicato diversos professores com essa preocupação porque eles estão tendo dificuldade de dialogar com a secretaria e de acordo com a lei 9.140 de 2020 que estabelece critérios de cuidados à saúde dos servidores públicos com comorbidades esses profissionais eles têm direito de se manter de manterem as atividades na modalidade remota e eles têm relatado essa dificuldade em dialogar então mesmo apresentando os laudos médicos comprobatórios eles estão sendo obrigados a retornar para a sala de aula caso contrário podem levar falta e então nós gostaríamos de solicitar a secretaria de educação que se debruce sobre essa questão para que esses profissionais tenham assegurado esse direito de se manter nas atividades da modalidade remota e também gostaríamos que fosse feita esse trabalho fosse feito esse trabalho de conscientização com os alunos da necessidade de se vacinarem agora que os adolescentes estão tendo essa possibilidade então eu fecho aqui a minha fala que diante do cenário atual nós consideramos que o retorno presencial ele só deva ocorrer após a garantia de todos os protocolos sanitários a fim de assegurar o direito dos estudantes a educação com segurança sanitária bem como assegurar a todos os envolvidos no processo educacional a preservação da vida tá bom obrigado pela palavra obrigado Luciane tanto se o deputado Sérgio Fernandes já pode fazer uso da palavra se eu posso chamar o estudante Hugo pode chamar o Hugo daqui a cinco minutinhos eu posso falar então tá Hugo representante da União Brasileira de Estudantes Secundaristas obrigado pela presença eu que agradeço eu que agradeço deputado Flávio Serafini bom dia todo mundo que nos acompanha aqui na audiência pública meu nome é Hugo como o deputado colocou sou representante da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas aqui no Rio de Janeiro União é essa que representa 40 milhões de estudantes secundaristas aqui do nosso país estudantes de Ensino Fundamental ao pré-vestibular então são muitas pessoas e a gente as preocupações que a gente já vem tendo há algum tempo em relação ao retorno presencial às escolas queria saudar aqui a Comissão de Educação na figura do Flávio Serafini e os deputados aqui presentes deputado Valdeque Carneiro que sempre nos recebe muito bem aí na LERJ queria cumprimentar também a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro na figura da professora Joíza a qual a gente tem uma abertura também muito boa um diálogo muito bom em comparação às outras gestões e a pandemia nos colocou um cenário muito diferente colocou um cenário muito preocupante os jovens infelizmente a maioria do nosso estado tem que se adaptar a isso muitos abandonaram a escola devido a essa triste realidade algumas pessoas passando por questões de insegurança alimentar sobre a questão da desigualdade social também e muitos tendo que entrar na informalidade tendo que abandonar a escola o índice de evasão escolar no nosso estado foi crescente infelizmente e a gente tem preocupação quanto a isso e aí a gente desde o início da pandemia tem se preocupado em dialogar com os demais campos com a Secretaria Estadual de Educação os deputados da ALEGE e para tentar lidar para tentar estipular planos de como lidar com o rombo educacional que a pandemia nos colocou como lidar com todos esses problemas e aí a gente recentemente visitou algumas escolas no estado do Rio de Janeiro em diversas regiões do nosso estado a gente também elaborou um documento com algumas preocupações quanto a esse entorno inclusive a gente entregou para alguns deputados aí na ALEGE a gente apontou essas questões também que nos preocupam presencialmente com a Secretaria de Educação na figura da professora Joíza e apontamos essas questões então vou falar aqui algumas dessas questões que principalmente é a questão dos equipamentos de proteção individual para os estudantes nas unidades escolares do estado do Rio de Janeiro a gente vê que tem um déficit nessa distribuição a gente quer que futuramente as escolas possam distribuir esses equipamentos para os estudantes como máscaras PFF2 que são as mais adequadas cientificamente falando que os totens de álcool em gel possam ser abastecidos com frequência que possam ter álcool em gel para os estudantes a gente tem apontado nesse documento também a questão da inclusão para os estudantes que vão continuar no ensino remoto de forma híbrida enquanto não retornam à sala de aula que é uma pauta que a gente levanta desde a gestão do Pedro Fernandes que inclusive numa reunião que a gente teve com ele meio que forçada ele disse na nossa cara que não ia incluir os estudantes digitalmente não ia distribuir chips e essa a gente vê que não é a postura da atual gestão da secretaria que tenta a todo momento suprir essas necessidades dos estudantes então eu quero aqui parabenizar a gente tem preocupação também quanto o protocolo e a testagem dos estudantes de toda a comunidade escolar caso tenha algum caso ou alguma confirmação da nova variante de infectado enfim como que vai se dar esse protocolo nas escolas como que se dá essa testagem aos estudantes da comunidade escolar a gente tem preocupação também quanto a essa questão dos profissionais então os profissionais de limpeza que são essenciais nesse momento que a gente passa por uma insegurança sanitária a gente precisa dessa segurança e quanto aos porteiros também eu sou filho de porteiro e eu entendo a importância desse profissional para uma escola e principalmente no momento agora que a gente não pode aglomerar que a gente não pode promover esse tipo de aglomeração nas escolas que a gente possa aumentar o número desse efetivo de funcionários e a preocupação também quanto ao passe livre dos estudantes como esses estudantes que irão retornar estão chegando até a escola se os ônibus estão adotando esses protocolos se os ônibus se os meios de transporte estão adotando esses protocolos porque não adianta a gente ter o protocolo na escola e no caminho da ida para a escola a gente ter ônibus lotados transportes lotados a gente tem preocupação quanto a isso a gente queria ver com algum deputado com qual setor a gente consegue resolver esse problema a gente também vê a questão da sanitização das salas de aula a reorganização desses espaços para concluir tentar reorganizar esses espaços para garantir o maior nível de segurança sanitária possível para os estudantes e o último ponto que é importantíssimo e é crucial para esse retorno presencial ser um retorno presencial seguro é uma campanha de vacinação muito forte puxada pela Seduc e que eu coloco aqui a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas à disposição para conscientizar esses estudantes para que possam se vacinar e ajudar nessa campanha a divulgação das nossas redes a divulgação dos nossos estudantes quanto a essa campanha de vacinação que possa ser puxada pela Seduc porque é de extrema importância para a gente que a gente retorne a gente é o principal interessado para que a gente retorne a essas escolas e que a gente retorne de forma segura então que a gente possa se vacinar que os estudantes possam se vacinar e sobretudo que a gente possa ter segurança nas nossas escolas eu acho que é isso coloca aqui a disposição a UQ para qualquer esclarecimento também para participar dessa comissão de fiscalização as escolas apesar de esse trabalho Obrigado Hugo muito bem lembrado falar da importância da vacinação hoje saiu uma matéria mostrando que hoje no Brasil um em cada cinco casos ocorridos de covid um é no Rio de Janeiro de cinco óbitos um de cada cinco óbitos no Brasil é no Rio de Janeiro e que metade das pessoas que são internadas não foram vacinadas 20% já são pessoas especialmente mais idosas que a vacina já vai perdendo aquela memória imunológica e 30% que não estavam com a imunização completa só com a primeira dose é uma sistematização de informação muito importante que mostra como o debate sobre os protocolos continua sendo extremamente necessário então eu passo agora a palavra para o deputado Sérgio Fernandes obrigado pela presença deputado obrigado presidente Flávio Serafini bom dia a todos e a todas queria iniciar a minha fala agradecendo e registrando aqui todo o respeito pelos profissionais de educação que já fazem um trabalho de doação maravilhoso mas desde o início da pandemia cada um deles vem se reinventando se recriando buscando novos mecanismos para através do ensino remoto garantir esse ganho de conhecimento para os nossos alunos os profissionais de educação realmente estão sendo fantásticos são verdadeiros heróis para que durante esse período de pandemia que impôs muitas restrições é tudo muito novo eles não desistiram do propósito de ensinar e educar os nossos alunos então toda vez que eu tenho oportunidade de fazer uma fala eu gosto de deixar registrado todo o carinho toda a admiração a todos esses profissionais e quando falo profissionais de educação a gente está falando dos professores dos diretores e também do porteiro do pessoal da limpeza e das merendas nesse momento de pandemia eu estou acompanhando as falas que estão sendo feitas nessa audiência pública a gente pode perceber a importância desses profissionais no ambiente escolar desde o porteiro que é aquele profissional que recebe o aluno que vai fazer todo o protocolo de segurança verificar a máscara verificar a temperatura o pessoal da merenda que também tem que ter todo o cuidado e principalmente o pessoal da limpeza que também hoje tem um cuidado redobrado com a necessidade de sanitização das nossas escolas o secretário de educação Alexandre Vale vem conversando muito e vem buscando estabelecer esse diálogo para que a gente possa ajustar esses protocolos para que a gente possa buscar também uma fala minha que vem sendo recorrente a valorização dos profissionais de educação isso é fundamental é uma categoria que vem sofrendo muito que vem com seus vencimentos congelados há mais de oito anos e a gente nesse momento de dificuldade onde a gente precisa de uma atenção maior seja no modelo híbrido seja no retorno presencial seja principalmente no diagnóstico de conhecimento que esses nossos alunos tiveram e estão tendo durante o período da pandemia eu digo sempre que nós estamos recebendo os nossos alunos alguns acessaram a plataforma remota e tiveram ganho de aprendizado outros acessaram e infelizmente não conseguiram aprender outros não acessaram a plataforma e também não aprenderam e outros tantos alunos que sequer vão retornar às escolas que a gente acaba perdendo ele daí também a importância de uma busca ativa mais intensa por parte da secretaria porque hoje essa busca ativa é para que esse aluno volte para o ambiente escolar mas também possa acessar a plataforma remota e minimamente estabelecer o vínculo com a escola o vínculo com o professor o vínculo com os demais colegas eu acho que isso é muito importante principalmente para todos nós aqui dessa comissão quando falamos em educação pública de qualidade mas queria deixar aqui registrado esse empenho que toda a equipe da secretaria de educação vem fazendo para num curto espaço de tempo promover ações sérias importantes para valorizar os profissionais de educação e garantir através do ensino híbrido a continuidade do ensino para os nossos alunos a gente vai enfrentar aí no ano que vem a chegada do novo ensino médio mais um desafio se apresentando para os nossos profissionais de educação e a gente precisa ter um planejamento muito bem discutido um planejamento estabelecido através do diálogo e do entendimento para que todos possam contribuir com esse novo momento que o estado do Rio de Janeiro o país passa mas a educação vai passar a gente não sabe ainda sequer se no ano que vem as aulas voltam a ser 100% presenciais a gente não tem ainda a informação de durante quanto tempo a gente fica imunizado ao tomar a vacina então acho que muitos desafios ainda vão surgir muitos entendimentos ainda vão acontecer e é extremamente importante estabelecer esse diálogo e o secretário vem se mostrando uma pessoa totalmente aberta ao diálogo sabe escutar sabe encaminhar todos os nossos despreitos eu acho que isso é fundamental não só o secretário como toda sua equipe e endossando aqui presidente a fala do Valdeck com relação ao relatório que foi feito que pelo que eu pude acompanhar tratou bastante das questões estruturais de modo muito minucioso e isso é extremamente importante mas eu acho muito válido a participação dessa comissão como um todo todos os deputados que fazem parte dessa comissão de algumas visitas em conjunto com a secretaria de educação e outras representações para que a gente possa estar em loco acompanhando discutindo verificando e buscando essas soluções não só as soluções estruturais mas também as soluções pedagógicas que a pandemia está nos impondo então eu queria reforçar a fala do deputado Valdeck me colocar à disposição de estar visitando as escolas conversando com os profissionais identificando eventuais fragilidades estruturais e avançando muito numa preocupação minha que é a questão pedagógica a secretaria essa comissão precisa estar em constante diálogo para que essa defasagem do ensino para que essa desigualdade que já existia antes da pandemia ela nesse momento de pandemia nesse momento em que o ensino é híbrido ela fica ainda mais exposta eu acho que é um grande desafio a gente procurar todos os mecanismos necessários para diminuir essa desigualdade para garantir um ensino um aprendizado universal e igualitário para todos os nossos alunos encerrando a minha fala aqui mais uma vez agradecendo muito 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 deixando aqui registrado meu carinho meu respeito e minha admiração para todos os profissionais na educação que vem dando um show no período da pandemia num período duro no período difícil mas vocês vem dando um show de criatividade de dedicação e de se recriar no ambiente escolar de forma híbrida agora também presencial antes do modelo remoto e garantindo assim aprendizado e conhecimento para os nossos alunos muito obrigado a todos vocês obrigado presidente Flávio Serafini muito obrigado a toda a equipe da Seduc que recebe e dá atenção aos nossos encaminhamentos e obrigado a todos os demais representantes que no momento de sua fala vem fazendo importantes colocações para que a gente possa debater encaminhar e avançar naquilo que eu tenho certeza que é unanimidade em todos os presentes da comissão de educação que é ensino público de qualidade obrigado presidente obrigado deputado Sérgio Fernandes chamo para fazer uso da palavra representando aqui o fórum estadual de educação professora Malvina Tuttman obrigado Malvina pela sua presença Boa tarde já a todos todas e todes muito obrigado deputado Flávio Serafini a quem eu cumprimento cumprimentando a todos é o deputado Valdeck e a todas as representações que se manifestaram e enfim a todos que estão participando dessa importante audiência pública quero destacar que há algum tempo venho participando de audiências públicas fazendo várias representações nesse momento do fórum estadual de educação e saio satisfeita por encaminhamentos e mais do que isso por uma tentativa de todos os setores estarem se unindo em função de uma questão que é comum ou algumas questões que são comuns sem dúvida alguma pandemia é uma realidade não é o nosso inimigo principal não sei não gosto nem de falar de inimigos mas mas a pandemia ela exige uma um esforço coletivo assim como outras questões importantes fundantes como a educação exigem um esforço coletivo e eu vejo aqui nesta nessa assembleia não só a LERGE mas a secretaria de educação os sindicatos as representações estudantis enfim todos em busca de um caminho que dê maior solidez à educação fica nítida a importância mais do que nunca da educação mas a educação como também diz Paulo Freire ela é fundamental ela é um ato político um ato de resistência mas ela sozinha ela não caminha ela é fundante mas ela precisa de todas as forças e ela e o nosso país e no caso o nosso estado precisa de precisa ter uma tecidura entre os vários segmentos as várias responsabilidades que nós todos ocupamos enquanto cidadãos cidadãs enquanto representantes de movimentos sociais e também a responsabilidade quando ocupamos cargos públicos de imensa responsabilidade eu vou parabenizar também todas as falas que me contemplam então não vou aqui repeti-las mas gostaria de citar porque a minha fala vai se referir especificamente a questão da qualidade social referenciada da educação e é claro que o meu abraço meu orgulho de pertencer a essa categoria profissional dos profissionais da educação mas eles precisam ser também neste momento já deveriam ter sido mas nesse momento em especial é importante sim deputado Ferreirinha é importante sim a questão do cumprimento a esses profissionais o reconhecimento a esses profissionais a situação não está pior na educação por conta dos profissionais da educação então eu deixo a questão que não será resolvida nesse momento mas deixo a questão da valorização efetiva não é não é especialmente para o deputado que eu estou me referindo ele inclusive fez uma fala proativa e importantíssima lembrando disso mas eu deixo para a Secretaria de Educação que tem se mostrado também muito proativa eu deixo para a Alerj e para todos nós que efetivamente possamos agir em termos da valorização dos profissionais da educação em termos de educação continuada em termos de valorização dos seus planos de cargos e salários isso é fundamental e quero deixar também um alerta porque o deputado também falou sobre isso quero deixar um alerta enquanto educadora e uma solicitação a esta equipe agora da Secretaria de Educação que possamos refletir conjuntamente sobre se é o momento de num período em que nós não temos tantas condições de estarmos juntos juntas para discutir a questão da educação e do ensino médio se é o momento de nós dizermos sim a esse autoritarismo que está vindo do governo da União na imposição de uma modificação no ensino médio quando nós temos outras prioridades e não podemos escutar a todos e a todas como deveríamos escutar então não basta abrir um link e pedir a posição dos profissionais da sociedade quanto a mudança no ensino médio especialmente porque vai atingir principalmente a escola pública os estudantes das escolas públicas porque as escolas particulares elas têm uma outra estrutura uma outra configuração e os itinerários que estão sendo postos certamente as escolas particulares já optaram por seus alunos entrarem para as universidades e principalmente para as universidades públicas e os nossos alunos os nossos estudantes das escolas públicas então nós temos que pensar com bastante seriedade nisso e aí encerro dizendo que por favor eu não estou tirando o foco o foco da audiência foi muito bem posto e muito bem conduzido parabenizo a alerje por mais essa ação a comissão de educação e a comissão de ciência e tecnologia por mais essa ação forte proativa foi ao campo foi a campo fez um diagnóstico oferece esse diagnóstico o ministério público a defensoria pública os sindicatos dos representantes dos nossos estudantes enfim mas é fundamental não só a discussão de se abre ou não abre a escola mas que escola é essa principalmente quando nós todos estamos aqui sim celebrando e referenciando Paulo Freire nós não queremos uma escola que seja como ele diz estou terminando bancária onde vamos depositar conhecimentos sejam esses conhecimentos presenciais ou sejam esses conhecimentos via ensino remoto ou ensino híbrido nós queremos sim uma formação integral cidadã dos nossos estudantes e uma valorização do nosso corpo de profissionais da educação de toda forma eu quero cumprimentar a todos que estiveram nessa audiência pelo respeito aos diferentes fazeres e saberes e pelas diferentes posições que ocupamos neste conjunto e que temos sim nessas representações a responsabilidade de encontrarmos coletivamente com muita seriedade caminhos que nos levem a oferecer uma educação que está prevista constitucionalmente que é uma educação de qualidade social referenciada e para isso é preciso a valorização dos profissionais de educação parabéns Flávio parabéns Valdeck eu cumprimento também a secretaria de educação em nome da subsecretária Joilza e quero dizer que o fórum estadual de educação pensando nessas questões que eu também estou trazendo está ampliando as discussões sobre que projeto de nação para reconstruir o nosso país e a nossa educação nós precisamos e vamos fazer e aí conclamo a todos para participar das conferências públicas da Conap que teve o seu lançamento aqui aí nesta casa e que está tendo uma repercussão importante uma adesão importante e a secretaria de educação e o fórum agradece nesse sentido a secretaria de educação do estado e também do município que teve a sensibilidade de liberar os professores os profissionais inscritos e os estudantes também entendendo que esse momento de discussão da educação nacional se faz presente nós não queremos um engessamento queremos sim definir os rumos do nosso país e os rumos da educação e sensíveis as duas secretarias de educação do município e por meio da subsecretária Joilza tiveram a sensibilidade de entender que este momento é um momento de aprendizagem é um momento de estarmos juntos e nos fortalecermos para o oferecimento de uma educação que não venha somente discutir se abre ou não abre ela vai abrir mas vai abrir oferecendo uma qualidade uma educação integral que forme cidadãos que possam vir a transformar este nosso país num país com mais justiça social muito obrigada um grande abraço parabéns por essa audiência Obrigado deputada Malvina agradeço sua presença do Fórum Estadual de Educação que sempre enriquecem muito aqui as nossas audiências da Comissão de Educação e também reforço as palavras de que não é o momento de implementar mudanças no ensino médio de tanto impacto como essa reforma quando a gente ainda está tão impactado por essa pandemia reforço essas palavras destaco tem projeto meu do deputado Valdeck de outros deputados circulando na casa nesse sentido e que esse é um diálogo que a gente quer fazer com o Conselho Estadual de Educação a quem eu chamo agora na pessoa da professora Ana Karina obrigado pela presença professora Ana Karina Olá bom dia pessoal eu queria eu sou hoje conselheira do Conselho Estadual de Educação a gente estava em sessão agora cedo com a Elisângela também lá presente saímos para vir para cá Elisângela da Seduc sou também professora da Faculdade de Educação da UERJ e eu queria muito cumprimentar o trabalho que a comissão fez sobre a coordenação do Flávio presidente da comissão e a equipe porque é efetivamente um trabalho absolutamente fundamental foi super bem feito muito bem estruturado como uma pesquisa como circulação pelas escolas do estado e apresentação do relatório mas eu preciso dizer que é assim é chocante que este primeiro diagnóstico ou que esse trabalho que sai da da alerja é na verdade um primeiro diagnóstico das condições das escolas quando a gente está um ano e meio da pandemia já em andamento né a gente deveria desejar que a alerja no seu papel de acompanhante de fiscalizador das políticas fizesse um relatório desse tipo para acompanhar aquilo que já efetivamente tivesse sido desdobrado depois de um ano e meio de experiências mundiais em relação a como proceder nas escolas para retorno presencial né e avaliar a eficiência e a eficácia dessas políticas né então eu acho que a gente precisa marcar um atraso enorme na construção das políticas educacionais e aí vou dizer também em relação a reforma do ensino médio né a gente está absolutamente atrasado no conselho estadual de educação a gente está dizendo é importante que se adie o prazo de implementação porque tem muita coisa a ser realizada antes disso que ainda está só começando a ser feita né então é importantíssimo esse trabalho ele deveria a meu ver ser a consequência de uma série de ações já realizadas antes e que fosse a campo para diagnosticar desdobramentos de políticas implementadas pelo pelo poder público na ausência disso este é fundamental a promotora a doutora Renata Carbonell falou como a gente estava no assim sem nenhuma base e agora tem minimamente de onde partir para dar andamento né então atrasados estamos um estado que vive uma crise gigantesca já há muito tempo mas temos base de onde partir e isso é fundamental né me chama muito a atenção como a gente do ponto de vista da formulação das políticas públicas continua por exemplo a não falar sobre transporte escolar né algumas pessoas disseram aqui os representantes do sindicato especialmente os professores e os alunos eles não se contaminam necessariamente dentro da escola eles se contaminam no processo de deslocamento entre escola e trabalho e professores circulam ainda mais porque trabalham em duas ou três escolas e pegam num único dia três diferentes transportes públicos coletivos que estão absolutamente desregulados e descuidados em termos das proteções coletivas que são portadas pelo indivíduo mas a proteção ela é coletiva dentro dos transportes públicos e a gente não incide na discussão sobre a necessidade de transporte escolar o que é que se está fazendo como se está destinando qual a maior o modo mais eficiente inclusive de transportar os nossos estudantes para a escola quando eles estão nesse momento sendo transportados no transporte público geral precisando as crianças ser levadas pelos pais que colocam mais ainda gente dentro dos transportes públicos acho que a gente tem coisas a continuar discutindo não só com a Secretaria de Estado de Educação mas também com todas as secretarias municipais mas me parece importante que esse movimento e esse documento possa também circular de maneira inspirar que as secretarias estaduais e as câmaras municipais o tomem como uma certa referência para também fazer essas discussões no âmbito municipal em relação à estrutura a gente sempre vai bater na barreira dos investimentos e aí aqui eu queria dizer diretamente a Seduc como representante do órgão normatizador também das políticas a necessidade que o Estado tem de cobrar ao governo federal os recursos necessários de investimento nas políticas estaduais de educação e uma delas que está em embate absoluto na esfera federal e tem a ver com estados e municípios é a destinação de recursos para a internet o veto presidencial a destinação de recursos para garantir internet de qualidade ele é escandaloso e ele precisa ter uma resposta dos estados em relação a isso porque essa verba federal não é para investimento em política federal ela é investimento em política estadual e municipal que é a obrigação da federação fazer mas eu queria ainda dizer algumas coisas para além das questões estruturais que eu acho que já foram bastante abordadas por várias pessoas que falaram entrar um pouco na questão pedagógica especialmente quando se fala de que a gente ainda não tem condições de estar 100% na escola mas a gente entende que é necessário voltar as avaliações mesmo dos entusiastas do ensino remoto elas deram com os burros na água elas identificaram que o ensino remoto não deu certo por uma série de razões não deu certo não acho que tenha sido um tempo perdido assim tipo acabou o mundo um ano e meio não teve nada nada se aprendeu mas do ponto de vista pedagógico uma das coisas eu acho é mesmo quem não acessou a plataforma quem não não interagiu de maneira nenhuma essas pessoas não viveram um vazio durante um ano e meio aprenderam coisas o que é que aprenderam e como é que a gente transforma isto em desenho curricular dos processos de escolarização daqui pra frente né e ainda o rodízio de estudantes em sala de aula ele demanda que é um tanto vem pra escola hoje o outro vem amanhã e vai revezando isto demanda um desenho curricular próprio um planejamento próprio pra isto demanda material didático específico demanda suporte tecnológico para profissionais da educação e para estudantes né e demanda mais professores não tem como o mesmo professor estar ao mesmo tempo presencialmente em sala de aula e planejando atividades para aqueles que não estão em sala de aula né então houve uma tentativa de se conseguir produzir uma redução da necessidade de professores pelo uso da mediação das tecnologias isso me parece que já está dado que não tem como acontecer é preciso ter mais profissionais envolvidos nesses processos né e ainda aquilo que se aprende ou não se aprende o que se aprendeu e como é que isso é incorporado ao próprio currículo escolar também diz coisas sobre metodologias e conteúdos né forma e conteúdo eles se complementam eles não caminham isolados né é se e aí vou usar um exemplo da educação de jovens e adultos assim um clássico tô vendo também a Alessandra Nicodemos aqui se o que a gente vai ensinar é que vovô viu a uva não importa se vai ser num quadro de giz ou se num storytelling e com linguagem de games se o conteúdo é esse efetivamente não tem a menor importância se se vai ser numa linguagem ou na outra ao fim e ao cabo este conteúdo não diz nada sobre a experiência de formação do sujeito agora se a gente vai discutir o que é que o vovô viu como é que a uva é produzida e se vê aquilo que se enxerga e se vê aquilo que se percebe do mundo e aí você vai complexificando e articulando diferentes conteúdos aí vai fazer começar a fazer diferença se é linguagem de games ou se é no quadro negro com giz branco com recursos bastante limitados pra construir em conjunto a complexidade desse pensamento né então não tem jeito de a gente só pensar ferramentas e instrumentos eles precisam estar vinculados com o conteúdo né que conteúdo vai ser ensinado via linguagem de games e via storytelling e via maneiras juvenis de falar né porque inclusive também os jovens não querem estar presos só na sua própria linguagem né há uma há um diálogo intergeracional que é importante e é potente que precisa ser construído e valorizado inclusive então é estas estas ideias precisam se conjugar né forma e conteúdo precisam estar articulados e isso que eu estou falando também tem a ver com a discussão sobre a reforma do ensino médio e a base nacional comum curricular que são duas coisas distintas mas absolutamente intercaladas e articuladas em interface né se a gente quer implementar uma reforma sem discutir qual é a condição do estado a dinâmica do estado dos seus jovens onde estão seus jovens o que é que estão fazendo como estão especificamente estes jovens enfrentando a pandemia o desemprego a uberização do trabalho produzindo a presença associada no mundo do trabalho e na escola a gente não tem como ir muito adiante na produção de qualidade desta educação e o socialmente referenciado vai escorrer pelo ralo independente da linguagem da metodologia né ou metodologia já é articulado mas independente do método ou do instrumento né quando a gente está tratando só de maneiras de fazer a gente está nas ferramentas da coisa sem articular isso com os conteúdos não tem muito jeito então acho a questão pedagógica absolutamente fundamental ela precisa acima de tudo ser resolvida por educadores os educadores articulados com os seus educandos né então queria fechar Flávio um pouco né colocando essas questões que articulam as condições de retorno presencial e a própria discussão de base nacional como curricular ensino médio porque elas não estão não estão desconectadas e não estão isoladas não são balõezinhos diferentes voando pelo céu né eles estão muito articulados os estudantes tem muito a dizer os professores tem muito a escutar de seus estudantes e a dizer aos gestores o pedagógico precisa ser resolvido por educadores ainda que todas as outras áreas tenham igualmente contribuições mas elas andam super valorizadas os educadores andam pouco valorizados não adianta a gente dizer que maravilha toda a abnegação e investimento a gente não vive disso a gente vive de poder expressar aquilo que a gente estuda aprende e pratica né obrigado comissão obrigado professora Ana Karina também sempre enriquecendo aqui muito as nossas audiências chamo para fazer usar a palavra agora a professora Alessandra Nicodemos do Fórum de Educação de Jovens e Adultos obrigado pela presença liga o microfone Alessandra obrigada Ana boa tarde a todas e todas vou tentar ser breve que a gente tem que está bem avançado aí no horário da audiência obrigada Serafine pelo convite ao Fórum EJA a gente está aqui trazendo algumas reflexões que a gente vai fazer a partir do lugar da educação de jovens e adultos gostaríamos de parabenizar pelo relatório a gente leu o relatório e considerou importante as reflexões ali colocadas mas eu queria pontuar algumas questões específicas da educação de jovens e adultos e de que forma essas questões colocadas no relatório e colocadas no debate que a gente fez nessa manhã impactam de forma específica os sujeitos da educação de jovens e adultos então a primeira questão que a gente queria trazer é sobre os alunos privados de liberdade os alunos que estão nas escolas estaduais em prisões a gente tem tido relato e temos tido denúncias que tem chegado ao fórum EJA primeiro que não está havendo revezamento a gente até entende que as turmas são pequenas essas turmas da educação prisional são turmas pequenas mas efetivamente não está havendo revezamento e as condições das escolas eu acho que isso não é uma novidade para tantos sujeitos que estão aqui nessa audiência que trabalham com educação e que sabem as condições reais das estruturas físicas das escolas nas prisões então isso é uma questão importante que a gente precisa considerar se hoje no estágio que a gente encontra de contaminação onde o Rio de Janeiro se encontra se a manutenção das aulas nas escolas prisionais é de fato a melhor estratégia porque a gente não pode perder de vista que os professores se tornam também vetores porque os professores não atuam somente nessas escolas os professores atuam em outras escolas e isso é uma questão a ser considerada a gente está falando de salas que não tem ventilação de salas que muitas das vezes são construídas na estrutura dos presídios e não apresentam as condições antes da pandemia as condições ideais de escolarização mas essa é uma tradição da educação brasileira a gente vai de uma certa forma ampliando entre aspas nossos vários puxadinhos e vamos dessa forma construindo às vezes práticas escolares em estruturas completamente impossíveis dentro da razoabilidade de serem espaços escolares isso está dentro do relatório e a gente anuncia isso dentro das escolas prisionais de forma mais radical uma outra dimensão importante para a educação de jovens e adultos são as escolas compartilhadas que funcionam no horário noturno e por isso recebem na maior parte das vezes os alunos da educação de jovens e adultos alunos do do NEJA a gente tem alguns alunos que são do regular noturno mas efetivamente os alunos do NEJA a questão da limpeza nesse momento de transição afinal é uma gestão que está passando a escola para uma outra gestão é a gestão do município que funciona até o horário da tarde que muda para uma gestão estadual nas escolas compartilhadas então a gente precisa efetivamente pensar a questão da limpeza desses espaços e ainda de que muito em algumas escolas compartilhadas os espaços de compartilhamento do horário noturno são espaços pequenos porque não são os mesmos espaços que a escola do município tem então por exemplo a gente tem relatos em escolas compartilhadas que a sala de professores é uma sala muito pequena muito das vezes uma sala onde se ajustou ali dentro da arquitetura daquela escola uma possibilidade de uso da sala dos professores então são elementos importantes e que agrega e que eu agrego a ele o próprio perfil desse aluno esse aluno que chega é o aluno que vem do mundo do trabalho seja o mundo do trabalho precarizado seja o mundo do trabalho formal seja o mundo do trabalho uberizado todas essas condições então portanto muitas das vezes ele nem passa em casa ele vai direto para a escola do mundo do trabalho e de que forma a necessidade da limpeza desses ambientes inclusive para as crianças que vão chegar no turno da manhã no outro dia isso é uma dimensão que a gente precisa pensar também porque a gente está falando da transição do turno da tarde para o turno da noite mas a gente precisa também se alertar de que esses sujeitos dentro da escola noturna como fica essa limpeza para a chegada do turno da manhã então são elementos que precisam ser considerados de forma específica essa é uma luta do fórum de educação de jovens e adultos o reconhecimento que os sujeitos da EJA tem questões específicas e dentro da pandemia eles também tem essas questões e elas precisam ser consideradas então eu queria pontuar essas duas questões um pouco no debate do relatório que é o que nos levou aqui mas não poderia deixar de sinalizar dois elementos importantes no horizonte que a gente se encontra na reorganização porque eu acho que é uma reorganização que a gente vai fazer na escola brasileira ou seja na escola do mundo e aqui no caso da educação estadual a gente tem questões bastante específicas e aí a gente do fórum EJA tem feito uma discussão política pela necessidade do adiamento da implementação da reforma do ensino médio no ano que vem não é possível nessas condições aonde a gente vai ajustando tantas questões que o Estado não consegue dar conta porque essa questão do financiamento é importante a gente achar que vai ser possível em 2022 a implementação da reforma do ensino médio então de que forma a gente precisa fazer uma discussão política desse adiamento pelas implicações que essa reforma coloca dentro desse cenário que a gente está vivendo e aí puxando as questões específicas da EJA aonde está a EJA na proposta de reforma do ensino médio da CEDUC aonde que está as questões específicas da educação de jovens e adultos a gente tem se debruçado sobre os documentos que estão lançados e a gente não consegue enxergar isso a gente fica muito preocupado com a perspectiva de uma formação técnico-profissional que está preconizado dentro dessa nova legislação e que muito das vezes vai servir para uma formação ao trabalho simples uma formação que em pouco vai contribuir para que esses sujeitos da EJA possam de fato se emancipar sejam como sujeitos e sejam como trabalhadores ou seja que tipo de formação porque isso requer investimento a gente vai fazer cursos técnicos que cursos técnicos serão esses como esses investimentos vão estar porque não adianta fazer um curso técnico e a gente já tem visto isso em alguns anúncios na reforma de São Paulo na reforma de Minas Gerais ou seja na verdade cursos técnicos que pouco contribuem efetivamente para a emancipação desses sujeitos então a gente alerta da necessidade talvez de se repensar e aí eu acho que a Comissão de Educação da Leste pelo seu papel sempre propositivo e combativo pensar nessa questão se hoje o Estado do Rio de Janeiro em pleno setembro como a gente está hoje nas condições que estamos hoje nessa tentativa de um ensino híbrido sem as condições estruturais necessárias se essa rede enorme tem condições efetivamente de implementar a reforma do ensino médio no próximo ano e para finalizar a minha fala a necessidade da busca ativa isso foi falado por alguns colegas aqui durante a audiência pública isso é uma questão a evasão a não participação no ensino remoto a desistência na escola são números alarmantes a gente tem conversado com professores da educação de jovens e adultos da rede estadual e isso aparece de forma muito gritante esses alunos foram buscar no trabalho buscar uma sobrevivência eles foram aqueles mais atingidos pela pandemia pela sua subescolarização então estão em condições de vida em condições de trabalho muito precárias e a escola se tornou uma segunda opção nesse cenário então é muito importante também talvez mais do que pensar a reforma do ensino médio é de que força a rede vai enfrentar no ano que vem a evasão e a desistência dos seus alunos porque não é possível seguir uma escola sem todos não é possível isso a Seduc não pode novamente trazer um baqueamento histórico que esses sujeitos da EJA estão vivendo então pelas condições que a gente ouviu aqui pelas condições que o relatório da comissão de educação apresenta eu acho que tem outros desafios anteriores à reforma do ensino médio e um deles é uma busca ativa séria e propositiva ok muito obrigada aí pela fala e o Fórum EJA se coloca à disposição para contribuir à luta pela educação fluminense obrigada gente obrigado Alessandra muito importante sua participação gostaria de chamar agora aqui nossa última convidada a fazer uso da palavra a professora Maria Tereza Vance da campanha nacional pelo direito à educação e da assessoria aqui do deputado Leomar Coelho bom dia boa tarde já né boa tarde a todos e todos cumprimento o deputado Flávio Serafine e na pessoa dele todos os deputados presentes os nossos representantes das entidades do estado do Rio de Janeiro queria em primeiro lugar parabenizar o deputado e a equipe da comissão de educação pela realização desse relatório como diz a professora Ana depois de quase já estamos no segundo ano da pandemia nós estamos atrasados eu concordo plenamente parabenizo a professora Ana e a professora Alessandra também assim como a professora Malvina pelas e os nossos estudantes que estão desde o início preocupados com a não continuidade ou ausência das políticas que deveriam ter sido implementadas já no início do ano passado quando já sabíamos dos problemas que viveríamos eu estou aqui com um levantamento que o mandato nossa equipe do mandato do deputado Eleomar fez sobre a execução orçamentária e com isto com esta esses pequenos dados que eu vou colocar aqui agora poder corroborar com as preocupações que nós estamos e levantamos nessa audiência eu vou fazer uma leitura rápida porque não é não é longo o relatório ele se baseia na nos dados do próprio governo do estado da execução fiscal do orçamento da educação então até 29 de agosto de 2021 os desembolsos relativos aos investimentos na rede de estolas da CEDUC chegam a apenas 3% do orçamento de investimentos planejado e reservado portanto orçamento pago e a dotação atual parte do orçamento de investimentos da CEDUC está contingenciado pela Secretaria de Fazenda mas independente desse contingenciamento há mais de 280 milhões teoricamente liberados mas que como pode se ver os valores aplicados até agora cerca de apenas 20 milhões não chega nem perto neste caso desconsiderando a parte contingenciada nem 10% do valor previsto para os investimentos anuais nós estamos no início do último quadrimestre do ano o valor atualizado ao longo do ano ou seja a dotação atual na rubrica de investimento foi acrescido de mais verbas saindo de 504 milhões 504,9 milhões previstos para a finalidade do orçamento inicial aprovado na LOA para 649 milhões já com orçamento suplementar portanto a execução até 29 de agosto era de cerca de 705 milhões que corresponde a apenas 30% de todo o orçamento para educação eu vou eu estou sistematizando o relatório tá as despesas a partir do salário para educação que vocês sabem que é uma despesa extra para educação ainda não foi bem tratado e debatido pelo poder público estadual o porquê qual a dificuldade o impedimento de utilização desses recursos fora as transferências do Fundeb apenas a aplicação dos recursos provenientes de impostos corre um ritmo maior que é bom observar que boa parte da fonte 11 e da fonte 122 se encontra contingenciada ou seja 934 milhões de vírgula 3 das duas fontes juntas por fim no estado do Rio de Janeiro não há falta de orçamento aprovado para educação como vimos apenas 3% de investimentos né é 3% do do que é de investimento foi pago até agora e apenas 30% das despesas correntes foram gastos até agora há 280 milhões liberados para investimentos e outros 320 milhões que precisam que estão né estão descongest descontingenciados nesta rubrica mas nada se fez até agora além disso valores importantes arrecadados do salário educação como eu já me referi são mais de 300 milhões só em receitas do primeiro semestre e que o poder público precisa explicar porque esses valores não chegam na educação e o que precisa ser feito para liberar esses valores esses recursos e também merece uma explicação do governo do estado do porquê esses recursos de valores de impostos contingenciados já tem notícia o orçamento da receita do estado mostra que não há um sistema de arrecadação mas pelo contrário a arrecadação está como previsto mas os recursos não estão sendo gastos nós já falamos aqui sobre as mudanças né de secretaria de equipes o que isso prejudica a continuidade das políticas da execução das políticas públicas e com todos os problemas que nós estamos vivendo em um ano e meio de pandemia é indescritível ou é inconcebível a baixa execução orçamentária e a forma como esse orçamento está sendo executado por parte do governo do estado não falta dinheiro falta execução e falta gestão democrática como a professora Karina lembra para que junto com educadores com os órgãos das secretarias das secretarias municipais os órgãos dos conselhos de Fundeb possam estar possamos estar juntos para ver em que projetos que políticas são fundamentais para a gente garantir a volta dos alunos segura para as escolas e e não havendo volta e por conta da a questão do acesso dos alunos pela a rede de internet que não está sendo dada como a professora Ana também lembrou e que nós temos orçamento para isso obrigado muito obrigado professora Maria Tereza foi a nossa última escrita eu vou repassar a palavra Seduc resgatando que muitas das falas aqui trouxeram a preocupação com a necessidade desses investimentos acho que essa última fala da professora Maria Tereza traz bem essa reflexão que eu trouxe lá no início da minha fala de que nos últimos anos a gente não tem visto a Seduc sequer conseguir investir o mínimo constitucional em educação num momento como esse que a gente enfrenta em especial com pandemia com um impacto educacional imprevisível é muito importante que esses investimentos sejam realizados e a gente tem uma agenda a ser feita que passa pela adequação da infraestrutura das escolas que passa no incremento dos profissionais dedicados à escola porteiros faxineiros profissionais de apoio pedagógico a gente tem o desafio de ter uma política de rastreabilidade na Seduc para evitar que as escolas fechem enfrentem novos surtos que mais profissionais adoeçam e morram então é muito importante é que essas respostas sejam dadas que se olhe para a educação de jovens e adultos que se olhe para o sistema socioeducativo para o sistema prisional e se planeje a educação de uma forma compatível com os desafios que essa pandemia nos coloca então eu quero aqui de alguma forma repassar a palavra para a Seduc agradecendo o diálogo permanente mas reiterando que eu concordo que algumas das falas aqui nos trouxeram ao longo desse debate de que a gente precisa de respostas a gente precisa de fato ver como é que vai ser respondido ao problema da limpeza nas escolas a gente precisa ver como é que vai ser respondido ao problema da ventilação nas salas de aula a gente precisa saber qual é o planejamento pedagógico que está sendo colocado de uma forma mais estruturante e aí eu reitero que recompor as equipes de limpeza que estavam desfalcadas é importante mas essas equipes são insuficientes para dar conta do que a pandemia nos coloca em termos de necessidade o mesmo vale para as portarias o mesmo vale para essa necessidade de investimento para que de fato a gente consiga minimizar esse processo que estamos vivenciando que provavelmente será a maior crise da história educacional do nosso país tanto em termos de vazão tanto de impacto no processo de ensino-aprendizagem quanto de adoecimento e óbito de profissionais e estudantes então repasso a palavra a Seduc para que possa responder e a gente aqui finalizar a nossa audiência pública bem deputado agradecemos aqui mais uma vez a contribuição de todos dessa audiência muita informação muita coisa boa reiterando que o secretário ele vem tendo uma gestão participativa a maioria da identidade que falaram que já também o que deixa clara a posição da secretaria da atual gestão de portas abertas e atendendo a todos a tudo e a todos prova disso como bem dito logo no início da fala a doutora Renata a resolução conjunta da secretaria de trabalho de saúde foi amplamente discutida com o Ministério Público Direto e em seguida nós transformamos o que estava sendo discutido num documento formal então há o diálogo mas há ações concretas também vale lembrar que o secretário está há dois meses pouco mais de dois meses na gestão da paz é muito trabalho é um momento diferenciado é um momento onde nunca vivemos então é tudo muito novo a secretaria estadual de saúde tem nos ajudado bastante estamos em contato diretamente com ele então todas as medidas principalmente com a questão sanitária a gente vem discutindo com ele isso que tem sido uma constante provavelmente novos protocolos novos documentos devem ser emitidos mais à frente vale ressaltar que os contratos que o secretário encontrou assim que chegou foram mantidos então quando a gente fala do quantitativo do porteiro dos quantitativos da limpeza como foi discutido no senhor inclusive na entrega do relatório é um momento novo são ações novas e os contratos ainda no modelo antigo uma forma de mitigar isso no momento a gente está aumentando uma estatística contra atual que é uma limitação de até 25% é o que a gente está fazendo agora e a gente já está trabalhando em uma nova modelagem onde a gente consiga alcançar a plenitude o ideal nesse momento novo só que assim é como dito logo no início qualquer movimento que faz é um movimento que pega toda a rede então tem que ser uma coisa pensada porque é uma coisa que vai valer um ano pelo menos esse novo contrato mas a gente está trabalhando o que tem é o que tem a gente está aumentando em 25% não é o ideal mas é uma maneira uma ação paliativa que a gente pode fazer nesse momento com relação a ventilação que o senhor colocou agora agora há pouco uma questão estrutural que tem mais de agora na verdade o fechamento o isolamento das áreas é algo muito discutido tanto da Assembleia Legislativa de novo é um alergão eu não sei se tem a possibilidade de abrir janelas então é toda uma questão conceitual eu acho que a gente vai ter que rever isso por conta desse momento da Covid se num momento a gente tem salas fechadas vai ter isolamento para que a gente não vá funcionar a gente vive num outro momento uma coisa nova mas a gente tem que rediscutir isso e aí a superintendência que o público de infraestrutura o Pedro está aqui acompanhou a gente já está trabalhando também de forma que a gente pode estar de repente abrindo a janela mas com segurança também imagina o CIEP com alguns pavimentos com janelas abertas direto a preocupação que é isso é com o aluno com a criança mas assim são questões estruturais como são de hoje não vem de agora vem já de algum tempo nesse momento por conta da pandemia a gente tem que fazer uma reavaliação do que foi feito e como que a gente vai fazer daqui da frente e com relação a parte pedagógica acho que foi eu falado aqui no início pela professora do Rioja pela Elisângela tem toda uma preocupação da secretaria eu sou da busca ativa a gente vem trabalhando aqui tem alguns programas a própria a UBS o Igor falou aí tem ajudado vai ajudar a gente a gente tem envolvidos parceiros para que a gente efetivamente consiga trazer esse aluno igual mas assim é importante enfatizar que a gente vive um momento novo e que são ações novas que a gente tem que azotar e a gente só vai ter a melhor ação trabalhando em conjunto pode continuar secretário peço por favor atenção aos microfones aí dos participantes que a gente que a gente que a gente pensa acho que a ideia é o propósito o meio todos aqui é uma educação pública de qualidade com aluno de volta à aula com segurança e a gente a gente só vai fazer isso por meio de ações em conjunto trabalhando com todos convido a todos tomando as melhores atitudes algo mais eu fiz todas as anotações sobre participação de todos eu acho que a gente vai se interessar também sobre os questionamentos mas eu acho que principalmente se a questão da limpeza foi muito batida os porteiros nós já estamos trabalhando para ter um novo contrato uma modelagem nova que atenda a atual realidade e para agora a gente está aumentando em 25% o valor do contrato da portaria ventilação a gente está estudando isso certo e a questão pedagógica a professora João já falou falou muito bem no início é algo muito novo que a gente está construindo agora mas a gente tem trabalhado para avançar nessa forma e a secretaria ela está de portas abertas para receber novamente todas as entidades que falaram todos os pleitos a gente vai conversar discutir internamente do contrato obrigado obrigado doutor julio a gente está já aí com um ano e cinco meses de pandemia a gente sabe que a gestão de vocês se iniciou agora mas o governo ele vem de uma púmula educação na política de estado e por isso que a nossa cobrança se intensifica então a gente agradece muito o diálogo reconhece reforça reforça a abertura em receber propostas em receber sugestões em receber críticas que também é importante para todos nós que estamos no espaço público mas a gente insiste e reitera porque realmente a gente está no meio de uma situação que é toda muito difícil que a pandemia nos impôs e por isso todos nós temos que nos desdobrar então eu quero colocar que nós vamos então vamos sugerir que além das visitas que a gente tem feito a gente possa fazer algumas reuniões periódicas de monitoramento dessa situação dessas mudanças que são muito importantes e nos permitem assim fazer com que a audiência pública seja esse espaço de ampliação de debate de escuta de novas sugestões e a gente vai fazendo esse monitoramento permanente eu destaco também que a gente recentemente aprovou a lei 9177 que trata da busca ativa na rede de educação prática que já vem acontecendo que a gente acha muito importante e que vai ser ainda mais ainda mais fundamental nesse período que a gente vivencia e peço também a observância da lei 9.140 que é a lei que trata do direito dos servidores com comorbidades a desempenharem o home office a gente lembra que hoje uma parcela das pessoas internadas são pessoas que já estão perdendo a imunização em decorrência da perda da memória imunológica que a vacina produz a vacina foi produzida muito rapidamente está salvando muitas vidas mas esse período exatamente da imunização isso a gente vai descobrindo na medida que as pessoas imunizadas vão monitorando a sua imunidade então isso é algo que continua sendo importante destaco hoje 20% das pessoas internadas no estado do Rio de Janeiro são pessoas que já estão vacinadas então essa questão das pessoas com imunidade com comorbidades continua sendo muito importante e continua sendo respaldada em lei na lei de mentoria lei 9.140 que garante o direito ao home office uma sugestão que eu faço inclusive para a Seduc é que busque conversar com as escolas e aí a DERJ pode ajudar muito sobre uma reorganização entre trabalho remoto e trabalho presencial porque o professor nesse momento está tendo que o mesmo professor da atividade remota e presencial o que faz com que os dois lados fiquem um pouco difíceis de serem executados e o profissional fique sobrecarregado talvez a possibilidade de se pensar turmas para aqueles estudantes que vão seguir no trabalho remoto até o final do ano e turmas reorganizadas com as atividades presenciais possa ser um bom caminho não vou apresentar uma proposta formal na última fala da audiência pública mas coloco como reflexão como possibilidade a ser estudada e aí eu acho que o papel da DERJ além das entidades classísticas mas especial da associação dirigente que estão lidando com essa situação pode ajudar muito então reitero aqui o nosso agradecimento a todas todos e todas que participaram aqui da nossa audiência pública vamos seguir fazendo esse trabalho de monitoramento de proposição para que a gente possa de fato garantir o direito de educação a todas as crianças adolescentes jovens e adultos do estado do Rio de Janeiro então agradeço encerro a nossa audiência pública e desejo boa tarde a todas e todos tchau 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 tchau